Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e, como sempre, tenho o prazer de ter aqui ao meu lado, meu companheiro de programa, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé. Fala aí, Massaro. Estamos sempre prontos na luta aí, mais um dia. E vamos que vamos, porque hoje, oficialmente, acabou o verão. O verão não passou por aqui, o verão não existiu, mas, nós acreditamos na ciência, nós acreditamos no processo científico, então fica aqui decretado que, tecnicamente, o verão foi embora, mesmo se ele não passou por aqui. É isso aí. Então, o pé já deu spoiler. Hoje é dia 22 de setembro, a gente está gravando o programa dessas terças-feiras. No dia 22, programa de número 71, que eu, no meu cérebro, era a marca da caninha, mas, pelo jeito, meu cérebro já nem associa mais, porque a caninha era 51, não 71. E eu estou todo perdido, né? Então, enfim. Muita coisa rolou essa semana e, cara, tem muito assunto para a gente falar. Já dando spoiler para vocês, que, na verdade, é um spoiler, não é um spoiler, é informação. Nosso programa é feito em blocos, então você não precisa se preocupar de assistir tudo de uma vez. Então, acompanhe a minutagem do programa na descrição, se você estiver ouvindo no seu leitor de podcast, ou se você estiver no YouTube, se você der uma olhada na descrição, você vai poder correr direto para a província, ou o território, ou para a sessão que você tiver interesse. Então, sem mais enrolação, vamos para o programa. Amare Usque Ademare Então, a gente começa a dar nossa volta pelo país. O Amare Usque Ademare é a sessão do podcast que faz um giro sobre o que rolou nesta última semana. Então, já começando direto no âmbito federal, vamos ver o que rolou. A primeira notícia é que o primeiro-ministro divulgou uma lista de novos secretários parlamentares na Câmara do Comum na última segunda-feira. O primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou os nomes dos 39 membros liberais do parlamento que vão servir com secretários parlamentares na próxima sessão. Os secretários atuam como um elo entre o governo e o parlamento, apoiando os ministros e, geralmente, tendo a tarefa de apoiá-los na Câmara e no processo legislativo. O cargo também vem com um salário de 18.800 dólares, além do salário normal de membro do parlamento. Isso aí é mais gente. Quantas foram? 39 pessoas, né? Isso aí é aquele jeito do Trudeau, todo o ministro fala assim, é o seguinte, você não foi ministro, entendeu? Eu gosto de você, você é gente boa, mas ele não vai ser ministro. Então, você vai ser secretário, e aí vai ter um aumentinho de salário, você não fala mal de mim, você não se fica rebeldinho, você mantém. Aí fica, joga o jogo com a gente, que uma mão lava a outra e as duas lavar a cara. Mas tirando essa sua cutucada padrão aí no Trudeau, que não pode falar. Pra que serve um secretário na prática dentro do parlamento? O secretário do parlamento, o nome já é desse secretário, porque o ministro é o cara que manda, e tem que ter alguém ali pra fazer o elo entre o ministério, porque o ministério não é composto, não é politizado, vamos dizer assim. O ministério não tem lado, tanto é que as pessoas que trabalham, por exemplo, no Ministério dos Negócios Internacionais, você pode ser o subministro lá, mas você não pode ter afiliação, você não pode falar, ah, eu apoio o Trudeau, não, você tem que ser um funcionário, porque você trabalha pro ministro, então o ministério tem que ser a partidário, e o secretário, ele faz esse link entre os dois, ele é o cara que vai falar assim, ó, tem esses projetos, tem isso, tá rolando, então assim, tudo que vai se passando, por exemplo, tava dando problema dos passaportes, entendeu? Tudo bem que todo mundo vai pular no pescoço do ministro, só que tem o ministério, tem toda uma burocracia que é responsável por isso, só que esses caras que estão lá, eles não querem saber, então ele fala assim, eu tô aqui fazendo meu trabalho, meu negócio é pagar o papelzinho, tal, 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 então o secretário tem que estar sempre colocando em dia o ministro pra saber o que tá acontecendo, então ele trabalha mais ou menos como um ajudante ali do ministro pra manter as coisas em ordem. Então ele faz um lobby interno do governo, dentro do governo. Porque as coisas tem que funcionar, mesmo se não funcionar. Muito bem, muito bem. Então siga em frente, Cepé. Continuando aqui, ó, ex-diplomata diz que a Polônia lhe pediu para ficar de olho no político de Alberta. Um ex-diplomata polonês acusa que foi demitido do seu posto no final de julho, depois que ele se recusou a cumprir ordens do governo polonês para coletar informações sobre Tomasz Lukaszczyk, ex-ministro do gabinete de Alberta. Um mês depois, o Ministério das Relações Exteriores disse que estava investigando as acusações, mas o ex-cónsul geral disse que ainda não recebeu nenhuma resposta. O governo polonês negou as alegações de que tentou monitorar o ex-ministro. O Ministério das Relações Exteriores disse que está falando com parceiros de segurança e inteligência para avaliar a situação. Então, só pra ficar bem claro aqui, essa questão de diplomacia, por que os países colocavam embaixados em todo lugar do mundo? Que é uma maneira deles de investigar o que estava passando no outro país. É uma maneira polida de ter um espião. Não é um espião, estou exagerando, mas é o cara que está dentro do país, sabe o que está acontecendo. Que possíveis ameaças pode estar acontecendo. Só que esses caras ficam ali levando informação para um lado, para o outro, para os outros países, para poder se posicionar em todas as questões de segurança, em políticas econômicas. Está aparecendo um movimento de maluco aqui, que, por exemplo, tem um, digamos que o embaixado do Canadá no Brasil, está acontecendo os malucos aqui, que estão falando que é Deus, Pátria e Família. Isso aí vai dar merda. Então, assim, para os caras se prepararem para possíveis maluquices que acontecem. Mas hoje mudou muito, porque com a tecnologia, com o drone, com o radar, com tecnologia, tudo isso mudou, mas ainda tem esse lado um pouco. Então, por isso que os diplomatas... E é por isso que toda vez que acontece algum tipo de desentendimento diplomático, o que um país faz em resposta ao outro, eles mandam chamar o diplomata, mandam o diplomata em voar do país, é um jeito de falar, aqui, manda o diplomata, não gostei do que você fez, aí eu mando o diplomata. E sobra para o cara, para a família dele, que fica indo e voltando para tudo quanto é país no mundo. Tem muito papo para o diplomata essa semana, né? Essa semana ainda vai chegar ali a hora deles. O BMO encerra o financiamento indireto de automóveis no varejo, à medida que dívidas inadimplentes aumentam. O BMO, que é o Banco de Montreal, anunciou que está encerrando o seu negócio de financiamento de veículos de varejo indireto, resultando em um número desconhecido de demissões. O banco diz que está focando seus recursos em áreas onde acredita ter uma posição competitiva mais forte. Dados do Banco do Canadá mostram que as taxas de inadimplência de empréstimos para veículos agora são mais altas do que eram antes da pandemia. E o BMO tem procurado novos caminhos de crescimento nos Estados Unidos, onde mais de um terço dos seus lucros são gerados. Veja só que interessante, né? Então, o Canadá, o BMO está vazando. O Banco de Montreal está querendo investir no Canadá. Está querendo investir nos Estados Unidos. É a beleza do mundo financeiro, do mundo globalizado financeiro. O ministro diz que as maiores cadeias de supermercado do Canadá concordam em trabalhar na estabilização dos preços dos alimentos. O deputado primeiro-ministro Christian Freeland e o ministro das indústrias François-Philippe Champagne, que é conhecido como o coelhinho da Duracell, eles se reuniram com os líderes de Lobló, Sobeis, Metrô, Costco e Walmart para discutir a estabilização dos preços dos alimentos. O ministro da indústria François-Philippe Champagne disse que os líderes das cinco maiores cadeias de supermercado do Canadá concordaram em trabalhar com o governo federal para estabilizar os preços dos alimentos. O governo Trudeau anunciou medidas para lidar com o aumento dos preços dos alimentos e da habitação. As empresas estabeleceram um plano específico para os seus negócios até o dia de ações de graça. Se os seus não cumprirem o prazo, eles poderão enfrentar impostos punitivos. O governo também está mudando a lei de competição para dar à comissão de competição mais poder para tomar medidas contra as empresas. E aí que é o grande problema, que o Trudeau, isso para mim, é de novo, é mais uma cortina de fumaça que ele está tentando fazer aí, querer regular o preço. Isso não existe você querer regular o preço do mercado. A gente já falou aqui no outro programa, porque existe uma cadeia muito mais complexa. Você não pode falar só com o pessoal do mercado, você tem que falar com toda a cadeia que faz parte, você tem que falar com o produtor, com o transformador, até chegar no fazendeiro lá atrás. Por que vai acontecer? Eles vão repassar esse preço para alguém. E o pior de tudo é que o Trudeau pediu que você tem que fazer alguma coisa até o dia de ações de graça. Cara, e aí que está o problema? Se não der certo, ele vai fazer o quê? Ele vai começar... A que ponto que um governo vai começar a ditar o preço que as coisas vão ver no mercado? Se for isso que ele vai fazer, vai ficar bem difícil essa situação. Porque, de novo, ele pegou e tentou, ele falou assim, abaixou o preço do imposto para a construção, não achando que vão ter casas novas. O Quebec nem entrou lá. Falando, a gente não vai abaixar isso aqui não, porque não vai dar em nada. E isso não vai dar em aumento de casas populares, nem no nível, nem abaixar o preço da casa. Porque o que controla isso é o mercado. Então, o que vai acontecer, que alguns pesquisadores estão dizendo, é que se você vai achar mais no mercado, a marca que eles podem trabalhar, a margem bruta deles, que é a marca da casa deles, que tem produto no name ou presentative choice, eles vão fazer. É só isso que você vai ter no mercado. Vai acabar, vai diminuir a variedade e você vai ter que falar, você quer mais barata? A gente abaixou o preço da latinha de ervilha, mas é aquela marca. Então, assim, eu acho que isso é mais um problema do governo liberal, que está realmente precisando mudar o contexto aí. Ele não sabe como. Está faltando pânico de ideias aí no Partido Liberal. Coitado. O Partido Liberal já está... Eu estava achando que você ia dizer que o Trudeau ia dar peru de graça para a galera no Thanksgiving. Ia ser o meu peru, minha vida. Meu peru, minha vida. É bom esse daí mesmo. Mas ele é mais... Ou ele vai dar uns cintos carinhosos ou um unicórnio. É mais a cara dele. Que sacanagem. E aí, uma notícia para todo mundo, porque todo mundo se ferra nessa altura. Porque a taxa de inflação no Canadá aumentou para 4%. O índice de inflação subiu para 4% em agosto, devido principalmente ao aumento dos preços dos combustíveis. Os custos de aluguel também subiram 6%, o que fez com que o preço médio do aluguel atingisse um novo recorde. Os custos de juros hipotecários também aumentaram 2,7% durante esse mês. Aumentaram 2,7%. Chegando a um aumento de 30,9% em relação ao ano anterior. A boa notícia, se é que é, é que os preços dos alimentos comprados em lojas subiram 6,9% no ano passado. A menor taxa desde janeiro de 2022. No entanto, aí não se espera que os preços caem. Lembrando que, em um bom momento para lembrar que a Rússia decidiu que vai parar de bombear, vai parar de bombear petróleo para fora. O que significa, obviamente, é que as coisas vão, o preço do petróleo vai subir e a gente vai sentir diretamente. E o pior de tudo isso é que a inflação subiu, que estava esperando, estava 3 e pouco, agora subiu para 4, e está todo mundo esperando a próxima reunião do Banco do Canadá. E aí que rola o grande problema, porque 30% do responsável desse aumento vem da hipoteca. Só que, de novo, a gente já falou aqui, se o Banco do Canadá continuar aumentando a taxa, automaticamente ele vai estar apoiando e ajudando a aumentar a inflação. Então, assim, a gente já está te falando que se o banco, alguns especialistas têm falado, se o banco aumentar mais uma vez a taxa, ele vai colocar mais ainda a faca no pescoço de muitas pessoas e pode virar realmente uma crise enorme vindo por aí. Então, todo mundo de olho com esse aumento da inflação, o que o Banco do Canadá vai fazer em relação às taxas de juros. Se eles fizerem mais um aumento, aí a coisa vai ficar muito mais complicada, tendo em vista que grande parte da inflação tem sido justamente a questão hipotecária. Sim. Segue de frente? Segue de frente aí. O que todo mundo tem falado a semana toda o que aconteceu. A alegação de Trudeau sobre o papel da Índia no assassinato é validada, dizem algumas pessoas da comunidade Sikh. Membros da comunidade Sikh de Ontário disseram que as acusações do governo federal que a Índia estava envolvida na morte de um líder Sikh no Canadá não são surpreendentes. O primeiro-ministro Justin Trudeau acusou o governo indiano de ter envolvimento na morte de Harjip Singh Nijá, que foi assassinado em junho deste ano no Canadá. Nijá era um defensor de um Estado Sikh independente chamado de Calistã. O governo indiano negou as acusações como absurdas e não comprovadas. Em resposta, o Canadá expulsou um diplomata indiano e a Índia respondeu expulsando um diplomata canadense. O Comitê Guarda-Oaras de Ontário, que representa mais de 20 guarda-oaras de Ontário, em Quebec, disse que a interferência do governo indiano em assuntos Sikh no Canadá é uma preocupação constante. Baldrip Singh, porta-voz e conselheiro legal da Organização Mundial Sikh, disse que não foi surpreso ouvir que o governo indiano estava interferindo no Canadá. Ele disse que isso é absolutamente chocante e um acordar para a comunidade internacional. Ele disse que ainda há Sikhs no Canadá que podem estar em risco. E a gente tem que colocar no contexto para entender um pouco essa história. A coisa está muito feia, o clima já está muito frio entre o Canadá e a Índia porque esse líder, o Hardip Singh, foi morto com mais ou menos entre 10 e 15 tiros. Então foram três assassinos, supostamente os indianos, dois atiraram, um ficou no carro. E isso agora explica para a gente um pouco aquele que a gente já falou, mas o clima tenso que teve no último encontro do G20 entre o Trudeau e o Modi porque o Trudeau, ele tinha falado sobre isso com o Modi. Então a gente lembra que ele já falou aqui que foi um encontro, o Trudeau tinha falado, tinha sido um encontro bem difícil e agora a gente sabe, lembra que até o avião deu problema, deu um karma lá no avião, enfim. E tudo porque ele, nesse encontro que ele teve no G20, ele tinha falado com o Modi sobre esse assassinato. E a gente não pode esquecer que em 2018, que não é tão longe assim, o Trudeau já tinha ido na Índia e o presidente Modi, ele nem quis encontrar o Trudeau em 2018. Então desde 2018 já tem esse problema entre os dois. E o Hardip Singh Nidja, ele é um líder militante, SIC, que ele faz circular pelo mundo inteiro uma petição pela independência do Calistã, que é a independência do Punjab. E só tem questão de história que a gente pode lembrar aqui, lembra-se aqui, em julho de 2022, já houve um outro assassinato em solo canadense e o acusado, porque o acusado atentado de um voo que teve o voo 182 em 1985 na Índia de Toronto, que era um voo de Toronto a Londres, não teve 328 mortos e esse cara, ele foi inocentado, então ele foi assassinado em 2022. Ele tinha sido acusado pela Índia, de ser o terrorista responsável, o SIC, da morte desse voo e ele veio para o Canadá, ele estava no Canadá, ele teve a acusação, teve tudo, só que ele foi inocentado e depois ele apareceu morto. Então, de grosso modo, isso acaba complicando muito o quê? Porque a gente sabe também que o Canadá está tentando diversificar os investimentos, saindo um pouco da dependência chinesa e ele estava apostando muito na Índia para substituir essa independência. Agora, com isso, complica ainda mais. E a gente não pode lembrar só um pouco de contexto histórico, a luta entre os SIC e os indianos, porque em 1984, a ministra Gandhi, na época, ela tinha enviado o exército no templo sagrado dos SICs, que era o templo de ouro lá, que acabou causando o assassinato de vários SICs. Então, desde 1984, já existe esse problema entre os SICs e os indianos hindus. Então, desde a década de 80, a Índia, o que ela faz? Ela acusa o Canadá de aceitar esses SICs, que tem fugido lá da Índia, para cá, falando que o Canadá é uma terra que acaba acolhendo esses terroristas SICs. E a comunidade SIC aqui era muito grande. Tem mais de 700 mil SICs no Canadá. Ainda lembrando, mais uma vez, que o chefe do Partido Democrata é um SIC que usa o turbante e tudo, o Jack Mitzing. E, só para terminar esse ponto aqui, tem muita gente que falou assim, ah, a pessoa que gosta de conspiração, não, o Trudeau soltou isso daí, que é para escapar das críticas, que ele está com problema, que tal, tal, tal. Eu não acredito nisso, porque eu acho que o problema, a verdade, os fatos que tem saído na mídia, é que o Globo E-mail, é um jornal, que ele tinha essa informação, que o assassinato do Hadip Nidjar, ele tinha sido feito por pessoas em comum e com o governo indiano. Então, quando isso aí saiu, essa informação, o que aconteceu? Todo mundo lembra da outra vez da ingerência na China, que os canadenses, todo mundo ficou sabendo do problema da ingerência na China, contra um deputado do Partido Conservador, através dos jornais. Então, o Trudeau falou, mano, para eu não acontecer isso de novo, eu tenho que ficar ainda mais, complicar minha imagem, ele chega num dia, no meio da Câmara, lá e fala, ó, do nada, acabou o período de questão lá, ele pega lá, a locução do primeiro-ministro, ele fala, ó, teve um cara que foi morto, e ele realmente acusou a Índia ali. Só que aí todo mundo falou, putz, uau, não sei o quê. Ou seja, ele acabou cortando ali o jornal, mostrando que ele tomou a decisão, mandou o... Só que o grande problema agora é que ele tem que provar isso. Porque o backfire disso daí, foi que quando ele faz essa locução, o que ele esperava? Que os países dos ex-7, como os Estados Unidos, Europa, todo mundo ia chegar e falar, não, a Índia tem que... Todo mundo ia criticar a... E todo mundo ia ali em favor do Canadá, e todo mundo ia repreender a Índia, o que não aconteceu. Então, nenhum desses países, os Estados Unidos, inclusive, falaram, não, a gente tem que esperar a prova. Então, foi muito suave o que os outros países disseram. Então, o Canadá ficou meio que sozinho, ele levantou e falou assim, ah, alguém peidou, mano, alguém peidou. Só que ninguém... Falou, foi a Índia que peidou. Mas todo mundo falou, ah, não sei, não, mano, será que foi a Índia mesmo? Não está cheirando? Então, assim, é muito complicada a situação dele. Ele disse que tem provas, ele disse que as provas são robustas, que tal, mas se ele não provar, porque até antes da gravação do programa aqui, o Canadá continua sendo um país de leis, então você não pode simplesmente acusar sem ter provas. Então, até que ele prove o contrário, ele vai ir para ter o respaldo dos seus amigos, dos aliados internacionais, toda a estrutura internacional, ele precisa mostrar alguma coisa que ninguém vai sair falando, só porque o Trudeau falou. É verdade. Então, para ter o apoio da comunidade internacional, ele vai precisar dessas provas, que até o momento, até o momento, hoje a gente está gravando, ele está sozinho nisso daí, acusando a Índia. A Índia já proibiu o visto de canadenses para a Índia. Então, assim, muito cuidado. E, de novo, nesse exato momento que a estratégia índia-pacífica estava tendo montada aí, agora só tem pacífico, porque a parte índia foi para o vinagre. É, o troço está feio. O Trudeau disse que tinha se reunido com o Biden, tinha se reunido também com o Rish Tsunak, que é o premier da Inglaterra, e que a estratégia deles era fazer esse levantamento de provas, levantar essa questão na Assembleia da ONU. E o Biden meio que não fez isso. Diz o Trudeau que eles conversaram e ele não fez isso. Que, obviamente, o Biden está numa posição muito delicada. Porque, hoje em dia, eles estão nessa guerra declarada com a China, e o suporte da Índia ainda é muito relevante para os Estados Unidos. E outra coisa que eu achei interessante também é que eles estavam falando sobre essa questão do Five Eyes, que é essa organização que tem o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. Uma das outras coisas que tem se argumentado é que esse grupo, que foi esse grupo que conseguiu, trabalhando em conjunto, conseguiram juntar essas informações. Só que o curioso é que nenhum dos outros quatro está afim de abrir a boca nessa altura do campeonato. Nova Zelândia e Austrália, então, o troço está pegando fogo. Faz tempo que eles estão com toda essa questão do relacionamento com a China, que está em polvorosa, já não é de hoje. E eles não querem colocar mais um a perder dentro do atual relacionamento que eles têm. Imagina, a Austrália hoje já está com toda essa questão com a Índia, com a China. Se eles começarem a ser indispor com a China, acabou. Era um continente que está completamente abandonado. E além do que você falou sobre essa questão de profissionamento de vistos, ambos os países mandaram tirar seus mais altos oficiais de cada um dos países. A Índia disse para o mais alto oficial canadense vazar, e o Canadá também falou a mesma coisa. Não sei quem mandou primeiro, mas foi o Canadá que pediu e a Índia veio. E outra coisa que eu estou achando interessante disso é o seguinte, se o Canadá conseguisse se a tal nível com a Índia, a maior entrada de estudantes internacionais que entra no país vem da onde? Da Índia. Exatamente da Índia. E a gente vinha falando, todos os programas a gente fala quão importante é esse mercado de estudantes internacionais para o Canadá. Se isso acabar se concretizando e a gente começar a desenvolver ou um embargo de cidadãos indianos na entrada do país ou então pior, né? Talvez um backlash da população e criar uma espécie de indiofobia ainda vai ser muito pior. Mas enfim, sendo os próximos capítulos, isso ainda vai dar muito plano para a manga. Ainda do lado de lá do oceano, falando sobre assuntos canadenses, com os olhos na China, o Japão vai fazer um acordo com o Canadá na cadeia de fornecimento de energia verde. O ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Nishimura Yasutoshi, chegou à sede do primeiro-ministro em 13 de setembro de 2023 em Tóquio para uma visita ao Canadá com líderes empresariais japoneses na última quinta-feira. Com as tensões políticas com a Índia cada ainda mais altos, o governo Trudeau se prepara para fazer alguns avanços com um aliado-chave da sua estratégia indo pacífica, o Japão. O ministro vai assinar um memorando de cooperação sobre as cadeias de suprimento de veículos elétricos e ele vai ser acompanhado por uma delegação de empresários japoneses representando sua associação de cadeia de suprimento de baterias e empresas como Panasonic Energy, Asahi Kasei, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo. Nenhum contrato ou financiamento específico vai ser finalizado nessa viagem, mas os representantes do setor empresarial japonês devem assinar memorandos de entendimento com empresas canadenses com quem eles pretendem compartilhar tecnologia e inteligência empresarial. Essa visita marca a primeira vez que o ministro japonês da economia visita o Canadá em mais de uma década. O objetivo é acelerar novos investimentos e obter novos componentes para as cadeias de suprimento automotivas para que ambos os países possam transicionar mais rapidamente para veículos de emissão zero em busca de seus respectivos objetivos de mudanças climáticas. Na minha opinião quem vai sair ganhando isso daí é o Japão que vai ter acesso à matéria-prima para a produção porque a estrutura e a infraestrutura japonesa para carros elétricos já está muito mais avançada do que o Canadá. Sem contar que é muito mais fácil implementar uma rede de carregamento num país daquele tamanho do que num continente igual o nosso. Eu acho que sem contar que precisa de gente para poder fazer essas coisas. Quem vai fazer bateria aqui? O Canadá e o Quebec tem investido bastante nesse negócio de bateria e é o negócio do futuro todo mundo quer investir em bateria 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 de lítio mas não adianta eu tenho minhas dúvidas principalmente agora que vai chegar o bom e generoso inverno e a autonomia desses carros cai em média 50% eu quero ver todo mundo aí você vê o carro tem um Tesla falei mas você viu que eu te mandei lá a fotinha do teu carro o carro o carro hidrogênio chegou né é aquele que eu quero não tenho um budget ainda para aquilo mas é o que eu quero de hidrogênio ainda que voa só 70 barão 70 barão você tem um carrinho de hidrogênio assim quase de graça Jesus O maior gastador do Senado defende uma longa lista de contratos para consultores externos Marilu M. P. Ferdin senadora não afiliada de Manitoba é a maior gastadora do Red Chamber ela defende seus gastos alegando que é uma parlamentar ativa que precisa de muita ajuda e quer pagar seus consultores justamente desde o janeiro de 2021 ela já gastou 193.881 dólares em contratos para funcionários parciais e casuais pesquisadores profissionais de relações governamentais e uma ativista que escreveu sobre a redução da idade para votar 16 anos causa é a causa que a senadora abraçou recentemente ela passa mais do que outros senadores ela gasta mais do que outros senadores com viagens e gastou mais de 54 mil doletas no último mês nos últimos 3 meses de 2022 McFerrum é conhecida por ser transparente sobre suas finanças e a contratação de consultores externos ela gastou 108 mil dólares em viagens desde julho de 2002 e 30 mil com uma empresa de lobbying de comunicações outros senadores também contrataram consultores externos ela também contratou um escritório de advocacia em Ottawa por 10 mil dólares por ano para lhe dar conselhos sobre procedimentos parlamentares então assim só para deixar claro o senado não são pessoas que foram votadas o senado como a gente já explicou aqui outras vezes eles são nomeados pelo governo são pessoas que tiveram uma certa notoriedade que fizeram muitas coisas para o bem público e para a sociedade eles são acabados no mel eles têm afiliações tanto conservadoras quanto liberais enfim mas eles não e o poder de voto deles eles têm uma função só de ler os projetos são votados eles leem mas eles não têm o poder de é mais um um red stamp eles vão lá aprovar o que fizeram e toca o barco e outra peculiaridade do senado é que o senado ele pode criar projetos de lei mas nunca projetos de lei de questão financeira porque eles não são eles não foram votados não são eleitos pela população então todo projeto que diz respeito à questão financeira tem que vir dos deputados e não dos senadores muito bem você já pensou em ser senador ao invés de ser não você conseguiu virar primeiro-ministro fazer muita coisa boa ainda para ser senador senador não dá para ser tem que ter toda uma história ainda esperando o time de rock canado brasileiro isso mesmo faz sempre que eu falo disso tem que fazer isso mesmo teve inclusive aqui teve um numa num conter aqui teve um campeonato de rock de imigrantes tinha time do Marrocos tinha time eu falei olha mano se tivesse já o nosso time dá para ir lá já competir mas vamos voltar vamos voltar nossa a gente só lembra disso quando a gente esfria prisões e discussões acaloradas marcam manifestações a favor e contra o ensino de direitos LGBTQ nas escolas milhares de pessoas protestaram na quarta-feira em todo o Canadá contra políticas escolares relacionadas a identidade de gênero e a educação sexual os protestos iniciais foram organizados sob o lema um milhão de marcha para crianças para proteger nossas crianças da doutrinação e sexualização de acordo com o site do grupo os protestos os protestos foram respondidos com manifestações de apoio com milhares de pessoas se reunindo em lugares como Queens Park houve relatos de prisões em Orwa Halifax Vancouver e Vitória onde a polícia de Vitória conselhou as pessoas a evitarem o legislativo da província devido aos protestos que se tornaram inseguros o primeiro-ministro Justin Tudow expressou seu apoio aos LGBT canadenses em todo o país dizendo que abre aspas a transfobia a homofobia e a bifobia não tem lugar neste país deixando de lado o posicionamento do primeiro-ministro que sempre vai se manter a favor desses valores de fato essas manifestações foram bem acaloradas no país eu vi vários relatos de relatos vídeos e reportagens de bate-boca no meio da rua o pessoal realmente discutindo um contra o outro você até mandou um lá um bem interessante um rapaz gritando com a mulher é por sua causa que eu saí do meu país nós barracamos no banco mas atendo-se aos fatos a realidade é que esse movimento começou essa manifestação começou a ser organizada como um como pode dizer a uma reação de toda de uma discussão que a gente já vem trazendo aqui no programa há várias semanas que são várias várias associações de pais ou pais individuais por parte do Canadá que não se sentem a favor com as mudanças que várias comissões escolares estão estabelecendo onde dá direito as crianças a terem a criança ou adolescente o direito de terem de se identificarem e serem reconhecidos no gênero e pelo nome que elas considerarem mais adequada isso tem tem a discussão principal tem sido porque vários pais não se sentem confortáveis com essa decisão eles acreditam que não é uma função da escola de fazer as crianças terem essa decisão eu concordo acho que não é não é o papel da escola é tomar essa decisão o papel da escola é de prestar suporte ela deveria ter maneiras com que o aluno pudesse ter um aconselhamento para poder para poder tomar decisões mas como sempre eu acho que isso deveria ser uma decisão uma decisão que deveria ser tornada tida de maneira harmoniosa da família é claro que tem famílias que são extremamente conservadoras que não aceitam de maneira alguma que por exemplo uma criança se identifique como gay isso é motivo suficiente dependendo de alguma família para a criança ser espancada e sem contar que existe também uma reação da comunidade em determinados lugares onde isso nem sempre é bem aceito como foi o caso daquela menina em Nova Escócia que foi para a escola ela se identifica como menina foi para a escola e acabou sendo espancada por colegas e um deles inclusive estava filmando enquanto o outro estava pisando na cabeça dela dizendo isso aqui é para você aprender o que você é sua aberração e coisas parecidas então infelizmente o ódio é muito forte em relação em relação a pessoas da comunidade LGBTQ em alguns lugares e eu acho que falta esse lado da tolerância mas enfim a discussão é muito maior do que isso e eu vou calar minha boca bom vamos lá aconteceu tem muitos pontos aí que primeiro existem pessoas que sofrem da questão de disforia de gênios é uma outra questão para a ciência eu acho que o grande problema anda justamente na questão que as pessoas não conseguem mais discutir porque quando se leva para o extremo você não chega a lugar nenhum e por que que isso acontece e o primeiro ponto é interessante de ver que nesse bate-boca o que eu mais achei sociologicamente um estudo sociológico de ver foi que você tinha o que aconteceu aqui em Quebec as mulheres de burga só o olho ali de fora criticando os homossexuais aí eu me pergunto quer dizer se eu chegar e falar que eu achar que alguém coloca uma burca é uma opressão que obriga uma criança a colocar uma burca eu queria saber qual seria a posição dela mas tudo bem você acha que é certo se pegar uma criança e colocar uma burca porque você acha que é certo eu não sei qual seria a posição dela então assim esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que tem que tomar muito cuidado principalmente as mídias e essa é a função da mídia com a mídia de sensacionalista que a gente tem hoje em dia muitas vezes é o que acontece de não colocar todo mundo no mesmo pacote o que aconteceu durante a pandemia todo mundo que tinha uma questão questões legítimas famílias pessoas que tinham questões legítimas no que diz respeito a vacina a pessoas como aqui que teve até curfio como é toque de recolher as pessoas que tinham questões sobre isso automaticamente a mídia colocava essas pessoas são complotistas são malucos pessoas que tinham questões legítimas sobre a vacina como são feitas porque foi tão rápido você não acredita na ciência então o que está acontecendo de novo é que pessoas têm questões legítimas sobre essa ideologia de gênero e estão sendo automaticamente colocadas na área tem muita gente moderada que tem questão tem muitos pais que têm questões sobre isso por exemplo aqui no quebec se você tem 16 anos e é uma menina você pode fazer a masectomia que é corta que é multilá então você seja uma criança que tem 16 anos que não pode dirigir que não pode votar mas ela pode ser mutilada então assim é esse o ponto as pessoas não acharam o equilíbrio e você não consegue dialogar porque existe sim os malucos lá da direita que copiam todas as coisas dos Estados Unidos que acham que o ódio que traz que esses caras que não aceitam que isso não existe como existe também dentro da própria da academia pessoas que são contra o que tem sido feio outra coisa que tem que ser dita que esses malucos que acham que tem lá um professor que chega assim o moleque chega de manhã o João você está se sentindo Maria cara você tem que ser Maria você vai virar não é assim que funciona isso daí é justamente é um mito que existe é uma coisa que não existe não é assim que funciona nas escolas as pessoas que não conhecem como funciona a escola por outro lado por outro lado existe sim principalmente no meio artístico uma certa uma certa aceitação muito mais flexível do que a sociedade deixa eu me explicar a sociedade ela precisa de tempo para certas mudanças a sociedade não consegue mudar rapidamente principalmente da história que ela tem e essa mudança isso que está acontecendo esse debate sobre teoria de gênero ele está sendo muito rápido essas desconstruções que estão querendo ser feitas ser feitas a questão de você pegar não o moleque foi é lógico eu sei que existe um acompanhamento tem psicótese mas para a sociedade isso está sendo feito da maneira muito rápida as pessoas querem parar as pessoas que tem filho estão falando peraí calma eu já dei conselho aqui já dei dicas de livro de cientistas respeitados aqui do Canadá que já chegaram à conclusão que a Débora sou que ela fala Débora sou que ela fala está indo muito rápido deixa essa criança crescer talvez lá na frente ele com todo acompanhamento psicológico psicanálise tudo com a família ele vai chegar nos 20 anos eu sou simplesmente homossexual mas não empurrar muito rápido essas questões de mutilação de coisas irreversíveis que depois como ela fala no livro dela que existe a questão da rejeição que é um tema que existe mas muita gente não fala então assim o debate partiu para esse lado inflamado emocional e perdeu-se a razão então você vê lá o pessoal xingando o outro falando a escola quer doutrinar meu filho não é isso o outro falando então tudo virou uma bagunça ninguém sabe muito do que está falando a maioria das pessoas não tem a menor noção do que estão falando ali e o grande ponto que eu acho que tem que tomar muito cuidado para não piorar para não acontecer o que aconteceu na pandemia para não acontecer o que aconteceu com os complotistas que atacaram o Capitólio com essas teorias da conspiração é não colocar todo mundo no mesmo pacote tem pais que tem questões legítimas tem pais que querem saber mais e não sabem como e você não pode simplesmente falar você tem que aceitar porque é assim e você também não pode falar quem não aceita é um maluco complotista que acredita que a Terra é plana esse é o meu ponto estou deixando claro que esse programa não é complotista e não é conspiracionista e que a gente acredita na ciência você acha que a gente fica a gente fica fazendo pouco aqui que a Terra é plana mas isso é sacanagem se ninguém entendeu só para deixar bem claro eu acho que ultimamente tem que deixar os disclaimer a gente está num tempo que tem que explicar a base hoje esse eu deixei para você novo partido se apresenta como opção centrista para eleitores insatisfeitos com liberais e conservadores é o novo canadense é o nosso do Canadá é o novo o novo partido federal está entrando na disputa e espera ganhar apoio de eleitores insatisfeitos com liberais e conservadores federais o grupo Central Eyes Canadiens o CIC anunciou na quarta-feira que após meses de consultas lançaria um novo partido centrista o partido futuro canadense o ex-ministro do gabinete progressista e conservador de novo Brunswick Dominic Cardi e presidente da mesa consultiva do CIC liderará o novo partido temporariamente Cardi disse que a CIBC News Network no programa de Powers and Politics que o CIC ouviu de canadenses que estão cansados do status quo e disse que a evidência estará no coração da ideologia do partido o CIC fundado em 2022 pelo ex-candidato da liderança federal a conservadora Rick Pedersen e se autodenominou como a voz ousada para canadenses pragmáticos e centristas o grupo informou que começará o processo de registro de novo o partido com as eleições do Canadá para isso o partido deve ter pelo menos três oficiais um auditor e as assinaturas de 250 eleitores dispostos a se registrar como membro do partido essa ideia não tem nada de novo todo mundo quando vê o momento polarizado fala porque o esquema é fácil o pessoal precisa eu pessoalmente e por experiência do que ter acontecido como eu já falei aqui o populismo é uma patologia da democracia isso acontece se reforça em épocas de crises sociais e econômicas extremas que é o que a gente tem visto e não adianta a gente não vai conseguir ninguém está vindo porque para você fazer política hoje você tem que acabar tomando uma posição é o porque justamente as pessoas falam o cara da esquerda ele faz campanha dando seta para a esquerda mas quando ele governa ele vai para o centro o cara da direita faz a mesma coisa faz campanha apontando para a direita mas quando ele está no governo ele vai para o centro e hoje em dia o que está acontecendo com o Trudeau só que o Trudeau ele tentou tanta coisa tanta coisa tanta coisa que ele quis agradar todo mundo e não agradou ninguém então a polarização faz parte do atual cenário político não tem como você querer criar um cara legalzinho que vai bater papo ele só vai tomar tapa na cara e ninguém vai falar com ele hoje você tem que ter uma posição firme todo mundo vai concordar que todo mundo tem que ser mais centralizado isso aqui mas a maneira de você chegar ao poder hoje é definindo quem você é se você é de esquerda você é um liberal se você é conservador você é republicano ou conservador de direita mas esse papo de uma via do meio que vai querer agradar gregos e troianos isso simplesmente não vai funcionar isso não vai funcionar porque uma hora você vai ter que tomar um lado que é o que aconteceu com o NDP o NDP fez lá um casamento de ocasião com o Trudeau meio de esquerda mas agora qual é a pressão dele? e aí? você está com quem? então pra mim é uma ideia válida faz parte da democracia respeito a toda e qualquer pessoa que tem esse tipo de ideia mas na prática na prática todo mundo hoje está querendo se impor então a gente está vendo que o Canadá está polarizado o mundo está polarizado querer chegar e ser o carinha de cima do muro querendo achando que você vai falar não, eu vou acalmar todo mundo meu amigo não vai dar muito certo isso aí não na minha humilde eu só a minha grande dúvida em relação a esse partido é que cor que ele vai ter os liberais são vermelhos estragaram né porque o NDP estragou tudo porque o novo no Brasil já é laranja eu falei bom, ia ser laranja perfeito mas agora o NDP é laranja os conservadores são azul os liberais são vermelhos o partido verde bom, é verde e os quebecoais são o azulzinho pô, não sobrou muita coisa velho ele tem que ser rosa roxo roxo ia ser bom e pra fechar as notícias federais a Assembleia das Primeiras Nações endossa a luta contra o projeto do alto governo de um dos metis de Ontário John Turner segundo chefe da Teme Algama Anishinabai uma primeira nação de Temagami em Ontário segurou uma foto de seus antepassados durante uma manifestação em Parliament Hill na última quarta-feira ele apontou uma antiga foto em preto e branco dos seus antepassados que apareceu na edição de 2019 da revista Meti Voyager mas afirmou que eles eram membros da primeira nação Temê Algama Anishinabai e não Meti como sugerida pela publicação ele liderou uma manifestação de cerca de 200 pessoas para protestar contra o projeto de lei federal que confirmaria os direitos de alto governo indígeno interno o Conselho de Chefes de Ontário lidera uma campanha contra essa lei a MNO acusa as primeiras nações de negação e desonestidade e o Conselho Nacional Interino da Assembleia das Primeiras Nações apoiou a causa e a luta continua se o governo federal não retirar a lei rapaz o bicho vai pegar existe toda uma discussão em paralelo com esse negócio com esses conselhos das primeiras nações que quem não está envolvido fica passando batido mas rapaz tem muita discussão a respeito disso é porque o Conselho das Primeiras Nações eles têm uma super autonomia no que diz respeito a política deles eles têm o que eles chamam a nossa Assembleia Nacional eles têm o mesmo relativo deles a polícia eles controlam então eles tomam as decisões deles são muito autônomos nesse sentido então qualquer mudança nesse sentido precisa passar para esse conselho só que quem acha que as primeiras nações é um grupo de pessoas as primeiras nações não eles têm mais de 10 nações muitas a gente já falou disso é muito mais complicado chegar aí principalmente que vários territórios do Canadá como o Canadá é muito grande em questão de territorial muitos territórios dividem essas próprias primeiras nações então dando um exemplo se você quiser meter uma rua que vai pegar duas duas primeiras nações diferentes dois conselhos diferentes já tem duas posições totalmente diferentes é que nem se falasse vou fazer uma rua entre uma avenida de Quebec para o Ontario tecnicamente é uma avenida que vai ajudar as duas lá não espera aí tem toda uma questão ancestral de direito é muito mais complicado do que as pessoas imaginam e assim a gente fecha o nosso bloco de notícias federais e a gente começa o nosso giro pelo país daqui a pouquinho e agora a gente começa nosso giro pelo país começando pelos territórios a gente vai direto lá para os territórios do noroeste eu deixei essa para você porque eu quero ver você falar o nome do lugar agora vai High River residentes residentes retornam para casa depois do longo mês da evacuação os moradores de High River no território no território do noroeste receberam a autorização para voltar para casa a partir da manhã de sábado a cidade de quase 4 mil pessoas foi evacuada desde o dia 13 de agosto devido a um incêndio florestal que ameaçou a comunidade bem como a próxima Catilo Odeste First Nation e Enterprise da nova território noroeste eu dei uma improvisada aqui porque tem tanto acento nesse nome que vai o que foi mesmo que é uma comunidade que foi diretamente atingida pelo fogo o fogo ainda está extremamente perto da comunidade a 500 metros do hospital e a 10 metros da estrada número 2 no entanto os bombeiros dizem que foi feito o suficiente para que a comunidade possa retornar com segurança os moradores da cidade que eu não vou falar o nome da First Nation podem começar a voltar a partir de domingo às 9 horas quando as pessoas voltarem para High River eles poderão esperar ter um conjunto completo de serviços pois as empresas estão se preparando para o retorno das pessoas tudo certinho aí e o fogo está pegando o inverno chegando tem lugar ainda queimando rapaz isso aí falando em um negócio pegando fogo o Brasil essa semana diz que é para estar em chamas também o sol diz que era para o país tinha cidade no Brasil que era para a partir de 50 graus essa semana como disse um amigo meu o país está tão quente que parece aquela aquela fase do Mário onde você estava no deserto que o sol vem te perseguir abraço Paulo ainda em territórios do noroeste os animais estão diminuindo e isso pode afetar a floresta boreal um novo estudo publicado na revista Science sugere que o tamanho do corpo de muitas espécies ao redor do mundo está diminuindo pesquisadores revisaram 60 anos de dados de todo o mundo e descobriram que todos os tipos de espécie desde peixe a plantas e mamíferos estão encolhendo ao longo do tempo não só algumas espécies tão menores do que costumavam ser mas aquelas espécies menores parecem estar cada vez mais competindo com as maiores os pesquisadores olharam para 5 mil ecossistemas ao longo de 60 anos e encontraram mudanças significativas em 4.300 espécies únicas mudanças no tamanho do corpo podem ser atribuídas a uma série de fatores diferentes desde temperaturas mais quentes até uma disponibilidade de alimentos reduzida assim por que está no Canadá porque a reportagem foi feita por pesquisadores do Canadá isso aí desculpa zica total isso aí mano os peixinhos aí Deus me livre você está reclamando os peixinhos você não come peixe claro que eu como peixe você come peixe? claro não é sempre não mas minha esposa ela gosta muito de peixe quando ela faz eu como eu não sou fã mas fazer o que? o negócio é maple né depois da carne eu amei sou carne tenho culpa ter nascido no topo da cadeia alimentar já falei saindo dos territórios do Noroeste a gente desce para British Columbia e vai lá a pé trabalhadores da Safeway em British Columbia vão votar esmagadoramente a favor da greve mais de 3 mil trabalhadores da Safeway em 40 localidades da Baixa Califórnia votaram a favor de uma ação de greve após 8 meses de negociação de contrato o capítulo local da United Food and Commercial Workers disse que tiveram maior participação de votantes em décadas com 98% votando pela ação de greve o presidente do sindicato Kim Kovac disse que os membros da União esperam que os aumentos salariais reflitam os impactos da inflação e os lucros crescentes da companhia mãe Safeway Empire Company limitada a empresa relatou lucros líquidos de 261 milhões de dólares no primeiro trimestre em comparação com 187 milhões do ano passado Novak disse que na União não planeja emitir um aviso de greve neste ano e em vez disso votará nas negociações na próxima semana ela disse que no passado as empresas de supermercados diminuíram ou congelaram salários devido a baixos lucros o que não é o caso da Safeway ela espera que a votação de ação de greve influencie a Safeway a aumentar a sua oferta salarial e está muito o problema que está crescendo mesmo porque agora está começando o outono está tendo muita renegociação de contrato de grevistas e está todo mundo partindo desse princípio que eu acho que não é muito válido como argumento dizendo porque o CEO ganha tanto que a empresa fez tanto porque se você olhar só o lucro da empresa você não vê tudo que vem junto todo o risco mas é o que está aparecendo as pessoas estão partindo para a greve total e o bicho vai continuar pegando justo e a onda de greves continua sem parar ainda em Rio de Colômbia a maioria dos canadenses não quer se aposentar de acordo com estatísticas canadã a maioria dos canadenses prefere trabalhar menos do que se aposentar um relatório recente divulgado em 1º de agosto indica que mais da metade das pessoas que planejam se aposentar continuariam a trabalhar se pudessem fazê-lo de forma parcial ou se o trabalho fosse menos estressante e exigente os motivos para continuar trabalhando são variados desde preocupações financeiras até questões mais profundas do propósito o psicólogo licenciado Luiz Primavera afirma que cerca de 30% das pessoas nunca se ajustam à aposentadoria pois ela pode trazer falta de estrutura e interação social entre aqueles que se aposentam bem ele destaca a criação de um cronograma encontrar uma nova identidade e se aposentar ao mesmo tempo que um parceiro ou cônjuge o ex-apresentador de rádio Rick Clough afirma que se aposentar é um momento muito emocional segundo estatísticas canada a saúde é um dos principais fatores para as pessoas decidirem quando se aposentar dinheiro também é uma preocupação para muitos por exemplo a reportagem ainda cita o caso de um rapaz que trabalhou por 31 anos no distrito escolar e se aposentou em 2003 mas continuou trabalhando em outras atividades e acredito que é importante continuar conectado e ter algo para fazer nessa última parte eu concordo plenamente muita gente pensa que aposentar não vai fazer mais nada a vida ainda mais se você teve uma vida onde você usou seu cérebro a vida inteira separado uma vez você está ferrado agora nossa como eu adoraria me aposentar eu não tenho problema nenhum em chegar e dizer se eu tiver meu único problema é dinheiro mas se eu pudesse parar agora e dizer me aposentar eu estava muito feliz nossa essa palavra aposentadoria devia se mudar se poderia ser independência financeira porque parar ninguém para porque mesmo quem fez um bom pé de meia você não vai ficar acordar vai ter que ter alguma coisa para fazer mas assim a partir do momento que você tiver uma independência financeira é lógico você pode realmente aplicar em projetos que te dão mais prazer do que o trabalho então acho que esse conceito de aposentadoria vai mudar muito daqui para frente segue em frente mais de 100 desabrigados após incêndio em albergue no centro de Vancouver na manhã do sábado um incêndio que começou em um caminhão perto da rua Greenville e Nelson se espalhou para um hostel próximo causando danos significativos o serviço de combate a incêndio em Vancouver informou que receberam uma ligação por volta das 2 horas da manhã para o bloco 1020 da rua Greenville onde o caminhão pegou fogo atrás do hostel Backpackers o fogo espalhou para o hostel resultando na evacuação do edifício bem como do hotel Belmont ao lado mais de 100 pessoas foram deslocadas do hostel e os residentes de Belmont foram autorizados a voltar um bombeiro foi ferido por um teto que caiu enquanto respondia ao incêndio e foi tratado e liberado pelo serviço de emergência ninguém foi ferido e a causa do incêndio ainda não foi determinada mais de 70 bombeiros responderam ao incêndio na manhã de sábado em um prédio na ocupação individual próximo também foi evacuado bombeiro já não basta não ter casa então assim pega fogo farmacêutico que admitiu reutilizar seringas em erro de julgamento processa ex-empregador tá tudo errado um farmacêutico bis de colúmbia que admitiu reutilizar seringas enquanto imunizava enquanto imunizava as pessoas contra a covid-19 está processando seu antigo empregador por demissão injusta e violação de contrato o processo alega que Sila Boina cometeu um erro de julgamento em agosto de 2021 ao reutilizar seringas ele foi demitido sem aviso prévio o que equivale a uma demissão injusta e violação de contrato dando-lhe direito a indenização o processo afirma que o farmacêutico acreditava que estava praticando de forma segura e que não havia risco de saúde para os pacientes ele não foi dado aviso por escrito por sua conduta ou desempenho e não foi dada a chance de melhorar o farmacêutico foi então suspenso por um ano e proibido de administrar drogas por injeção ou nasalmente cara cara é numa hora dessa que eu fico que eu acabo que todo meu argumento dizendo que esse negócio de você ser profissional de saúde em qualquer lugar do mundo te faz igual aí me vem um cidadão que acha que é normal você reaplicar uma seringa no mundo porque ele achava que estava certo cara por quê? filme lá dos heróis lá quando os caras estão no meio da guerra e tal não vai que os caras ouça o cara deve ser normal só passa o isqueirinho assim já era tá bom tá bom bravo campeão bravo campeão segue em frente então vamos para Alberta pulando ali para Alberta seis creches de cálgara emitiram ordens de fechamento parcial depois que mais crianças testaram positivo para a E.coli o ministro da saúde de Alberta a ministra da saúde de Alberta Adriana Lagrande e o chefe médico da província doutor Mark Jouf falaram a mídia pela primeira vez desde o surto da E.coli relacionando a creches de cálgar o doutor Jouf afirmou que foram identificados mais locais de creche onde crianças testaram positivo para a E.coli e os locais foram fechados como precaução a agência de saúde da província entretanto disse que a maioria desses locais só sofreu fechamentos parciais afetando salas específicas os casos novos parecem ser de transmissão secundária outros locais foram fechados parcialmente ou totalmente e os pais são instruídos a só enviar suas crianças às outras creches se elas tiverem testado negativo para a E.coli e não tiverem sintomas o governo de Alberta também está realizando uma revisão de cozinhas compartilhadas de Calgary até agora 342 casos confirmados incluindo 23 de transmissão secundária 12 pacientes estão hospitalizados incluindo 10 com doenças graves ou sintoma de urêmica hemolítica cara eu enfim eu estava ligeiramente ligeiramente indignado é um pleonasmo eu descobri que a clínica o restaurante responsável por fazer comida para fazer essa comida que acabou infectada que foi parar nessas creches tinha sido inspecionado outras 4 vezes esse ano e reprovado você sabe qual a média de inspeções que o governo faz em restaurantes em Alberta uma vez por ano esse restaurante foi inspecionado 4 vezes 4 vezes e as 4 vezes ele foi responsabilizado e multado você sabe aí o que aconteceu o governo de Alberta foi e decidiu fechar o restaurante disse que não você não pode mais funcionar você não vai poder fazer isso aí tudo bem aí que veio a cereja em cima do bolo porque o restaurante ele ou a cozinha que fazia isso daí é é uma empresa do mesmo dono das creches sim pronto então não adianta tipo assim se um restaurante está assim há chances de que o nível de higiene nas creches também esteja um nível semelhante não é muito difícil eu falei cara parabéns bravo dona Daniela a senhora está na minha lista ela está aí falando nela a premia de alberta abraçou os veículos elétricos mas calma não é o que você está pensando porque a premia de alberta Daniela Smith acredita que veículos sem missão serão bem aceitos em alberta ela recentemente experimentou um veículo elétrico movido a célula de combustível de hidrogênio emprestado do aeroporto internacional de Edmonton e agora ela quer um para ela ela acredita que os veículos movidos a hidrogênio ajudarão a atingir o objetivo de emissão zero na província e está trabalhando para criar uma rede de postos de abastecimento de hidrogênio no entanto os veículos elétricos ainda são mais populares e a sua adoção exigirá mudanças no sistema a premia também está incentivando o desenvolvimento de veículos movidos a hidrogênio para uso de transporte pesado como ônibus e caminhão isso aí você está seguindo a Daniela né Pé fala a verdade eu estou quase mudando para a Alberta estou a um dedo de a Quebec tudo aqui porque eu gosto dessa ministra falando dela de novo ela a PM de Alberta classifica o discurso do ministro federal sobre emissões líquidas zero na conferência do petróleo como surdo o congresso mundial de petróleo que tem como tema transição energética o caminho para o zero líquido começou o domingo em Calgary com rachaduras entre Alberta e Ottawa em relação a política energética durante a cerimônia de abertura o ministro de energia e recursos naturais Jonathan Wingson disse que como a comunidade global para alcançar as emissões líquidas zero até 2050 é necessário fazer progressos significativos até 2030 a premier ela Daniela Smith a minha primeira ministra do Canadá a futura primeira ministra do Canadá essa mulher escreve o que eu estou falando disse que era disse que era o lugar errado para o Wingson fazer o discurso pois ele foi insensível ao trabalho que a indústria tem feito para se alinhar com o alvo do carbono neutro Jim Hayter ministro da energia de recursos de Saskatchewan também criticou o discurso dizendo que achou que o Wingson foi desdenhoso com o que a indústria está fazendo o Wingson disse a CBC e a rádio que pode ter interpretado mal seus comentários o ministro de energia da Arábia Saudita disse que os mercados precisam de regulamentação leve o congresso mundial de petróleo vai até que durou até a última quinta-feira a melhor parte foi a ironia da notícia foi o ministro da energia da Arábia Saudita falando que os mercados precisam de regulamentação essa essa foi a a pérola no momento Dan Daniele Dan Daniele é um surto de doenças raras transmitidas por caninos fatais se não tratadas um caso de ah meu Deus como é que lê isso caso de alveolarequinococose uma doença rara transmitida por cães selvagens cães domésticos e coiotes está aumentando desde 2012 quando foi detectado pela primeira vez no oeste do Canadá mais de 30 pessoas em Albertas foram diagnosticadas com a doença os especialistas estão planejando se reunir no final deste mês para discutir o início de um registro nacional para obter uma melhor compreensão da doença no Canadá a maioria dos pacientes são proprietários de cães e a maioria vive em áreas rurais o tratamento é cirúrgico ou medicamentoso estudos recentes mostraram que a idade dos coiotes é o principal fator de infecção e que a comida de má qualidade e os roedores atraídos por ela também contribuem para a infecção as melhores estratégias de prevenção são lavar as mãos lavar alimentos selvagens antes de comê-los manter os animais de estimação limpos e evitar que eles comam roedores ou seja o bom e velho bom senso sabe o que essa notícia me lembrou você lembra de uma série de filmes chamada o planeta dos macacos opa foi ontem que passou a seleção da tarde então eu estava o primeiro filme é aquele do Charlton Heston viajando no tempo caindo naquele planeta dos macacos sendo preso e tal e tem um episódio eu acho que é o quarto filme que aparece já o filho deles crescendo na terra se você não assistiu até agora dê spoilers o problema é seu porque o filme é velho pra cacete você já deveria ter assistido nesse filme eles começam dizendo que houve uma peste no mundo que matou os cães e gatos e que o ser humano ficou sem bicho de estimação daí eles começaram a adotar os macacos com bicho de estimação só que os macacos começaram a se evoluir e o ser humano aprendeu que conseguia adestrar os macacos pra fazer trabalhos daí começou o tal do macaco mas sempre que eu vejo esse negócio de doença de cachorro eu me lembro desse filme bom vamos lá a aviação precisará de apoio governamental significativo para descarbonizar agora sim o CEO da segunda maior companhia aérea do Canadá disse que o impulso global para descarbonizar o sedor da aviação até 2050 levará um aumento significativo nos preços dos bilhetes a menos que os governos ofereçam apoio Alex von Rosenbroich do CEO da WestJet fez esse comentário na 24ª Conferência Mundial de Petróleo uma grande conferência internacional de petróleo e gás realizada em Calgary nesta semana o tema da conferência é a transição energética e a crescente pressão sobre o setor de combustíveis fósseis para abordar o seu papel no aquecimento global a WestJet sediada em Calgary é o maior consumidor de produtos de petróleo da província produtora de petróleo de Alberta gastando mais de 1 bilhão de dólares por ano em combustíveis de avião a indústria global de aviação é responsável por aproximadamente 3% das emissões de gases de efeito de estufa em todo o mundo a IATA que é o organismo que regula isso acredita que a indústria da aviação precisará de 450 bilhões de litros de combustíveis sustentáveis anualmente até 2050 para alcançar seu objetivo de redução de emissões de emissões no entanto Von Hohenbroich disse que para chegar lá o governo precisa fornecer incentivos financeiros tanto para refinanciar para produzir o produto quanto para companhias aéreas para usá-los ele acrescentou que no Canadá se os governos não ajudarem o setor da aviação a transicionar para combustíveis de baixa emissão do carbono o custo desse combustível tornará um transtorno aéreo proibitivo para muitos sempre assim não é o seguinte vai ajudar mas me dá um subsídio aí e nada disso eu só quero deixar só esse ponto nada disso que o governo vai garantir que esses caras vão baixar o preço tenho certeza disso é velho quero ver esse negócio mas isso conta o WestJet conta para o para o bingo da semana acho que conta ele não falou da Air Canada o Airjet conta tem uma notícia de Alberta essa semana a província investe 7 milhões de dólares no estudo da Senovus Energy sobre pequenos reatores modulares o governo provincial anunciou o investimento de 7 milhões de dólares em um estudo conduzido pela produtora de petróleo e gás Senovus Energy focado em como reatores modulares pequenos os famosos SMR podem ser usados em operações de óleo de areia no futuro o anúncio foi feito pela ministra do meio ambiente e áreas protegidas Rebecca Schuss em Calgary durante o evento de 5 dias sobre petróleo e gás o financiamento veio do fundo de inovação tecnológica e redução de emissões o SMR tem cerca de um terço da capacidade de geração de energia de reatores nucleares tradicionais de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica um grupo de trabalho Alberta Orwa focado na redução de emissões também foi discutido e o estudo tem um custo total de 26.7 milhões de dólares quem me atentou sobre o SMR foi o Pedro Júnior que está sumido daqui do programa faz tempo mas sempre me mandam materiais muito interessantes sobre energia nuclear interessante interessante e para finalizar como a amônia canadense poderia ajudar a manter as luzes acesas no Japão a gente está falando muito do Japão hoje também o Japão e o Alberto estão dominando a pauta está na vez hoje o Japão planeja importar milhões de toneladas de amônia nos próximos anos em um esforço para descarbonizar a geração de energia do país o que poderia apresentar uma grande oportunidade para o setor de energia da Alberta o Japão pretende atingir emissões líquidas zero até 2050 e como parte desse plano pretende começar a queimar suas usinas de carvão com amônia que não gera dióxido de carbono quando queimada a província de Alberta é o maior produtor de hidrogênio do Canadá e está bem posicionada para produzir amônia azul pois tem reservas abundantes de gás natural além da geologia da infraestrutura emergente necessária para capturar e armazenamento do carbono a participação do Canadá na indústria também depende da superação dos obstáculos de cadeia e suprimentos e regulatórios a oportunidade para a Alberta na amônia de baixo carbono é enorme o mercado global da amônia deve triplicar até 2050 o que significa que o Japão está apostando na amônia de baixo carbono como uma das muitas oportunidades para o Canadá em uma indústria crescente e em constante mudança está vendo? partiu a Alberta mano partiu a Alberta total quer dizer agora que você vai comprar um carro um carro um carro de hidrogênio você vai começar a consumir as coisas de metano e amônia não metano de amônia e senão vai virar cowboy falar inglês chega de francês falar inglês comunidade primeira vez fui em Alberta faz o que? faz uns 14 anos já cheguei fomos jantar eu e a esposa aí muito simpático o pessoal lá a gente chegou realmente o pessoal de Alberta extremamente simpático você que mora em Alberta manda um abraço para a gente dizendo se está por aí e a gente foi jantar num restaurante nessas cadeias de carne que tinha lá aí a garçonete veio conversou com a gente perguntou onde vocês são? aí a gente falou a gente mora em Quebec na época a gente morava em Quebec aí a garçonete disse nossa que legal eu falei você fala francês? ela só tinha francês na escola e vai ser difícil você achar alguém que fale francês aqui o cara é bilingue né mano o cara é bilingue o cara é bilingue belingue isso aí saindo de Alberta a gente está nessa para Manitoba onde um programa de trabalho em casa da cidade de Winnipeg recebe notas altas dos funcionários mas os membros do conselho estão céticos um novo relatório diz que mil quinhentos e cinquenta funcionários da cidade de Winnipeg estão trabalhando de casa seja parcial ou integralmente um grande número de membros do conselho questionam se esse arranjo flexível de trabalho funciona para os cidadãos aproximadamente quinze por cento da força de trabalho da cidade ou mil quinhentos e cinquenta no total foram aprovados para trabalhar de casa sobre o programa de trabalho flexível de acordo com uma enquete incluída no relatório 92% dos funcionários e 91% dos líderes da cidade disseram que os funcionários eram tão produtivos quanto no escritório e 81% dos líderes disseram que isso melhorou o moral o moral ou a moral uma maioria significativa de respondentes acreditava que o programa era importante para atrair e reter funcionários o programa de trabalho flexível foi lançado oficialmente em junho de 2022 os departamentos com mais pessoas trabalhando de casa são águas e resíduos propriedade e desenvolvimento e serviços comunitários o relatório será discutido na próxima semana na câmara de políticas executivas do prefeito Scott Gilligan Gilligan disse que não está convencível pelo relatório e quer mais detalhes sobre como a cidade mediu a produtividade uma moção do conselheiro Russ Wild chamando para o fim de todos os trabalhos de todo mundo que trabalha remoto também vai ser discutida na mesma agenda alguém some com Wild que é um homem pensando no passado continuando quase um quarto das instalações de saúde pública de Manitoba que precisam de sprinklers contra incêndio ainda não os possuem depois de um incêndio em uma residência de idosos Lil Vert no Quebec em janeiro de 2014 o governo provincial de Manitoba introduziu uma exigência que todos os lares cuidadores de pessoas de instalações de saúde tivessem sistema de sprinklers instalados até 2026 dados de julho incluindo 193 hospitais centros de saúde e locais de lares de cuidados pessoais de propriedades públicas mostraram que 23% não tinha sistema de sprinklers o restante estava equipado com sistema de sprinklers parciais ou completos o governo provincial também alertou alterou o código civil de incêndio de Manitoba para exigir que os lares de cuidadosos pessoais e as instalações de saúde tivessem sistemas instalados até dia 1º de janeiro de 2026 bom até julho de 2022 dos 124 lares de cuidados pessoais de Manitoba 21 tinham sistemas parciais e 26 não tinham nenhum o governo provincial está gastando cerca de 280 milhões de dólares para financiar melhorias de segurança contra incêndio e instalações de saúde eita jasher nossa ainda em Manitoba candidato do partido conservador de Manitoba diz ao eleitor que ele que ele não tem o direito de questionar sua herança indígena Kevin Klein candidato do partido progressista conservador de Manitoba a reeleição em Kirkfield Park disse a uma eleitora que ela não tem o direito de questionar sua herança indígena durante uma reunião na cidade por telefone realizada no início de agosto Klein diz que não usou sua ascendência para ganho pessoal e que ele estava simplesmente conectado a sua família a investigação não encontrou evidências que apoiassem suas alegações de ascendência Metis Klein disse que tinha informações incorretas sobre a árvore genealógica e que ele tinha entre aspas DNA e pesquisa familiar o Painted Fetter Woodland Metis do qual Klein diz ter obtido sua identidade Metis não é reconhecido pela Manitoba Metis Federation ou pela Metis Nation of Ontario Klein disse que não fez muita pesquisa sobre sua herança e o advogado dele enviou uma notificação de difamação a CBC a CBC que fez a pesquisa alegando que seus relatórios foram calculados para cancelar o senhor Klein e exigindo uma retratação e uma desculpa inequívoca eita boi na cara aqui a gente já falou várias vezes esses caras que se declaram das primeiras nações e os caras falam então prova mano mostra que está no sangue o cara vai fazer o teste lá tem nada mas enfim acontece muito principalmente quando o cara isso que eu entendo quando o cara se lança no mundo político você tem que ter muita certeza porque é o tipo de isso todo mundo sabe que os caras vão pôr em questão todo mundo sabe todo mundo sabe questionar isso mas entendo vamos lá Partido Verde de Manitoba revela a plataforma eleitoral com quatro prioridades principais o Green Party do Manitoba anunciou seu plano de campanha no sábado menos de três semanas antes das eleições provinciais marcada para o dia 13 de outubro a líder Janet Gibson apresentou as quatro principais prioridades do partido em Vimy Ridge Park em Winnipeg enfrentar a emergência climática focar em abordagens preventivas de saúde defender um rendimento básico garantido e reformar a democracia de Manitoba ela também apresentou os candidatos que concorrem em 13 das 57 e cinco inscripções do estado o partido não não custou o seu plano de campanha mas Gibson disse que está preparando para colaborar com qualquer tipo que forme o governo ela também apoia uma busca na lixeira na lixeira Prairie Green para encontrar os restos de duas mulheres indígenas dizendo que isso poderia ser feito de forma segura e mais barata Eita nóis velho que coisa pela madrugada nossa e fechando as notícias de Manitoba e também de todas as Prairies cinco mil não errei mentira pulei uma notícia ainda tem mais uma cinco igrejas de Manitoba recorrem ao Supremo Tribunal depois de perderem contestação contra as restrições da Covid-19 cinco igrejas rurais de Manitoba que esperam continuar sua luta legal contra as ordens de saúde pública do Covid no Tribunal Supremo do Canadá disseram que seu caso tem significado nacional Eles representaram uma aplicação para pedir que o Supremo Tribunal conceda um recurso após o desafio a uma decisão de 2021 do Tribunal Provincial que disse que as restrições de saúde eram necessárias para conter a propagação do Covid-19 e eram permitidas pela Carta de Direitos e Liberdades O caso foi ouvido pela primeira vez em maio de 2021 na corte de Kings Bent em Manitoba onde os advogados das igrejas argumentaram que as ordens de saúde pública de 2020 e 2021 que temporariamente fecharam serviços religiosos presenciais e em seguida permitiram-nos com limite de presença violaram seus direitos de carta O caso das igrejas oferece uma oportunidade para que os governos enfrentem crises de saúde pública no futuro para ter a orientação jurídica apropriada do Tribunal mais alto do Canadá e garantir que quaisquer restrições impostas sejam justificáveis constitucionalmente O pastor o diácono e o protestante de restrições são listados como solicitantes do recurso assim como a Gateway Bible Baptist Church a Pembina Valley Baptist Church a Grace Covenant Church a Slavic Baptist Church e a Bible Baptist Church o doutor Brent Roussin oficial médico público provincial chefe de Manitoba é listado como os respondentes da aplicação juntamente com o estado e o doutor Jas Atvar oficial médico público provincial chefe adjunto ou seja as igrejas estão achando estão dizendo que elas estão alegando que o pedido de não aglomeração durante a pandemia feria os direitos individuais de se reunir algo quase ninguém fez durante esse período enfim e o mais interessante é que está começando o verão pelo menos aqui não sei se por aí mas aqui já está se falando olha os números estão começando no jornal passar os números aumentando aconselhar o pessoal usar máscara vem ela de novo a Covid está aí nunca foi embora também eu estava vendo um episódio de Futurama Futurama voltou aí tinha lá eles estavam estavam comemorando Futurama se passa no ano 3 mil e pouco aí estava lá uma comemoração dizendo comemoração do fim da Covid-19 então vamos fechar aí 50 mil casas seriam trocadas para energia geotérmica gratuitamente promete o NDP o candidato do NDP de San James Adriel Sala anunciou que se eleito seu partido cobrirá o custo para 5 mil casas serem ligadas à energia geotérmica a Sala disse que as casas que mudarem para a energia geotérmica podem economizar até 50% na conta de eletricidade o programa seria administrado pela Efficiency Manitoba e custaria 32,5 milhões de dólares anualmente durante 4 anos o porta-voz do partido progressista Shannon Martin questionou um novo líder do NPD Walt Keen que pode pagar várias promessas de campanha Sala disse que Keenway estava ocupado se preparando para o debate mais tarde naquele dia e não comentou promessas promessas e promessas esse negócio está interessante eu sei que não está ligado está começando a rolar está rolando está a pleno vapor a campanha de premia de Manitoba está muito bom o negócio só atualizando o NDP ainda está na frente com 46% das intenções seguindo o partido conservador com 43% então tecnicamente empatados ninguém sabe o que vai rolar no sapato está muito interessante abraço todo mundo de Manitoba um abraço e se a gente fecha nossas notícias dos territórios da costa oeste e das prairies e vocês ficam com o Gêmeo e Silvian que hoje vocês vão saber um pouco sobre a história da imigração Sikh no Canadá muito importante nesse momento que a gente está com toda essa história no Canadá e com o Índio Gêmeo e Silvian então como não poderia ser diferente o que as notícias se falam durante toda a semana que ocupou todo o espaço ocupou muito do espaço midiático foi o assassinato de um canadense Sikh que provavelmente segundo alegações do nosso primeiro ministro foi corroborada e comandada pela Índia então a gente vai falar hoje um pouco da imigração Sikh para o Canadá que é uma jornada de fé e resiliência no episódio de hoje nós vamos aprofundar um capítulo fascinante da nossa história canadense que é a imigração Sikh para o Canadá essa como eu já falei é uma jornada de fé resiliência e busca por uma vida melhor em uma nova terra então nos próximos minutos nós vamos explorar as raízes da imigração Sikh no Canadá os desafios que enfrentaram e o impacto duradouro que tiveram na sociedade canadense vamos começar pela migração antecipada a história da migração Sikh para o Canadá começa no final do século XIX durante um período de domínio colonial britânico na Índia muitos Sikhs principalmente da região Punjab foram atraídos pela promessa de oportunidades de emprego e de uma vida melhor em terras estrangeiras inicialmente eles se voltaram para o Canadá atraído por sua economia e expansão e pela demanda por trabalhadores na construção da ferrovia canadense do Pacífico em 1897 os primeiros migrantes Sikh principalmente homens jovens chegaram a Vancouver na Colômbia Britânica esses primeiros pioneiros enfrentaram numerosos desafios incluindo racismo e também a discriminação foram frequentemente sujeitos a condições de trabalhos duras e tratamento desigual apesar das suas contribuições significativas para a infraestrutura do país e o incidente do Komagata Maru um dos eventos mais significativos e trágicos no início da história da migração Sikh para o Canadá foi o incidente do Komagata Maru porque em 1914 o Komagata Maru um navio a vapor japonês chegou a Vancouver transportando 376 passageiros a maioria imigrante Sikh o governo canadense alimentado por preconceitos raciais e políticas de migração destinadas a excluir migrantes não europeus recusou a entrada aos passageiros apesar do seu direito legal de desembarcar os passageiros foram obrigados a permanecer a bordo do navio durante dois meses enfrentando condições difíceis e falta de suprimentos essenciais eventualmente Komagata Maru foi escoltado a força para fora das águas canadenses esse incidente serve como um doloroso lembrete da discriminação e os desafios enfrentados pelos primeiros imigrantes Sikh e outros grupos não europeus aqui no Canadá mas continuou ali a história de desafio e resiliência apesar das dificuldades e a discriminação os imigrantes Sikhs demonstraram notável resiliência e determinação eles estabeleceram comunidades em Guadawaras ou seja o templo Sikh em todo o Canadá proporcionando um sentimento de pertencimento e apoio aos recém-chegados essas comunidades desempenharam um papel crucial na preservação da cultura religião e a língua Sikh na sua nova pátria os imigrantes Sikhs também diversificaram os seus meios de subsistência passando de trabalhadores ferroviários a empresários agricultores e profissionais liberais as suas contribuições para a economia e a sociedade canadense tornaram-se cada vez mais evidentes à medida que se integravam em vários setores fazendo contribuições valiosas na agricultura medicina e também na tecnologia e qual que é a identidade Sikh canadense à medida que a comunidade Sikh continuou a crescer e a se estabelecer no Canadá uma identidade Sikh canadense distinta começou a emergir o Sikh no Canadá desempenharam um papel fundamental na defesa dos direitos civis e nos desafios de políticas discriminatórias os seus esforços levaram a importantes mudanças legais incluindo a eliminação de política de imigração discriminatória na década de 40 os canadenses Sikhs também fizeram contribuições significativas para as políticas canadenses como indivíduos como o nosso famoso Yagmit Singh que a gente fala muito aqui que acabou tornando-nos uma figura proeminente no cenário nacional a eleição de Singh como líder do novo partido democrático em 2017 marcou um momento histórico pois ele se tornou a primeira pessoa racializada a liderar um grande partido político federal no Canadá e qual foram os impactos da imigração Sikh hoje a comunidade Sikh no Canadá é próspera e vibrante eles fizeram contribuições substanciais para o tecido cultural econômico e social do país os festivais Sikhs como o Vaisak são celebrados em todo o Canadá apresentando as ricas tradições e heranças da comunidade Sikh além disso os valores do Sikhismo incluindo a igualdade a justiça e o senso comunitário tiveram um impacto duradouro na sociedade canadense as organizações e indivíduos Sikh estão ativamente envolvidos no trabalho filantrópico promovendo o diálogo interreligioso e defendendo questões de justiça social e o Sikhismo ele acabou encontrando muita força no multiculturalismo canadense porque a ênfase do Sikhismo na igualdade no respeito por todos os indivíduos ressoou profundamente no que era a ética do multiculturalismo canadense o Canadá é frequentemente aclamado como uma nação multicultural e as contribuições da comunidade Sikh para essa diversidade tem sido inestimáveis os canadenses Sikh demonstraram como a diversidade cultural pode enriquecer uma nação e fortalecer o seu tecido social e para concluir a história da imigração Sikh para o Canadá é de resiliência determinação e busca por uma vida melhor apesar de enfrentarem adversidades e discriminação os imigrantes Sikh e os seus descendentes deram contribuições significativas para o panorama cultural econômico da nossa sociedade canadense a jornada para eles é uma prova de espírito duradouro daqueles que procuraram um futuro melhor em uma nova terra e quando a gente pensa sobre a história da imigração Sikh para o Canadá a gente tem que se lembrar também da importância de aqui no Canadá de se abraçar a diversidade promover a inclusão e lutar por uma sociedade onde todos os indivíduos independente das suas origens possam viver em harmonia e perseguir os seus sonhos e é isso aí espero que vocês tenham gostado obrigado por estar com a gente por mais um episódio e espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre essa comunidade tão importante que a gente tem falado nas mídias nessa última semana que é a grande que foi a grande migração Sikh para o Canadá valeu até a próxima e agora chegamos nas duas províncias cheias de notícias como sempre apesar de que as prairies estão ganhando tem mais notícias nas prairies do que em Ontario Quebec já mas falando nela vamos lá porque a primeira notícia é que um proprietário de Toronto está proibindo veículos elétricos na sua propriedade uma mulher usa um patinete elétrico Lime S em Paris um edifício de apartamento em Parkdale um edifício de apartamento em Parkdale proibiu os patinetes e vários outros veículos de transporte elétrico em suas instalações defensores dos direitos dos inquilinos estão levantando preocupações legais sobre um complexo de edifícios em Toronto que está banindo veículos de transporte elétrico do prédio incluindo unidades garagens estacionamentos e armários as notificações foram postadas essa semana nos endereços 110 e 120 da Jameson Avenue propriedade da Oberon Development Corporation para alertar os inquilinos sobre o banimento de acordo com o aviso veículos elétricos não são permitidos em nenhum lugar do imóvel bicicletas elétricas e motocicletas hoverboards motonetes segways e patinetes também estão incluídos na proibição o advogado Douglas Kwan disse que nunca viu tal proibição em um prédio residencial ele afirmou que tal proibição poderia violar a legislação que protege os direitos dos inquilinos e também poderia violar o código dos direitos humanos de Ontário bravou nossa rapaz não pode carro elétrico não pode bicicleta elétrica não pode patinete elétrico não pode nada elétrico nos sapatos dos caras pode porque é proibido é pecado é pecado é pecado meu Deus do céu que maravilha que maravilha professores do ensino fundamental de Ontário realizando votações pra que? de novo a greve a Federação de Professores Elementares de Ontário está realizando a votação de greve presencial para os seus membros entre os dias 18 de setembro e 17 de outubro com professores de diferentes regiões votando em maio em dias diferentes o presidente do sindicato Karen Brown disse que se os membros votarem a favor da greve isso não significa necessariamente que os professores vão sair do trabalho desde que o sindicato entrou com o pedido de conciliação no mês passado houve algum movimento em questões chave na mesa de negociação o sindicato rejeitou a proposta do governo de usar a arbitragem obrigatória para chegar a um acordo enquanto as Federações de Professores Secundários de Ontário concordou em negociar com o governo até o final de outubro em seguida passar para a arbitragem obrigatória o que eliminaria a possibilidade de greve a Associação Católica de Professores de Inglês de Ontário está realizando votações de greve entre os dias 18 e 19 de outubro enquanto os membros de outro sindicato têm até dia 27 de setembro para votar se querem aceitar a proposta de arbitragem obrigatória ou seja greve greve mais greve quem é professor e os pais se preparem que vocês vão ter momentos emocionantes isso daí juntos pela luta companheiro greve é um direito cidadão decepção e alegria depois que o Tribunal de Ontário rejeita o desafio da Carta das Trabalhadoras do Sexo a Ontario Superior Court rejeitou o desafio constitucional apresentado por uma aliança de grupos que defendem os direitos das trabalhadoras do sexo a corte decidiu que as leis criminais canadenses sobre trabalho sexual são constitucionais a Canadian Alliance for Sex Work Law Reform que trouxe a contestação ficou profundamente decepcionada com a decisão a lei protege os trabalhadores do sexo de serem processados legalmente por vender ou anunciar serviços sexuais a associação a aliança argumentou que as leis alimentam o estigma convidam violência direcionada e impedem que os trabalhadores do sexo obtenham consentimento significativo antes de se envolver com clientes violando os direitos da carta o grupo provavelmente vai recorrer da decisão a liga disse que o corte falhou em proteger os direitos à igualdade dos trabalhadores do sexo é tá nóis isso aí próximo passo é o que é a corte suprema depois você saiu da corte superior de ontário é a corte federal a rogers pediu ao ministro que não desligue o acesso de seus clientes ao 5G ministro da indústria François-Philippe Champagne estabeleceu um prazo de 3 desde outubro para que todos os passageiros do sistema de metrô da TTC tenham conectividade celular independente do seu provedor documentos recentes divulgados mostram que antes de Champagne determinar que a roger communication deveria conceder acesso a sua rede celular no metrô de Toronto a empresa havia pedido a Ottawa para não desativar o acesso para seus próprios clientes o ministro estabeleceu o prazo de 3 de outubro para que todos os passageiros do sistema de metrô tenham conectividade celular independente do seu provedor dias antes do fechamento da revisão federal a rogers lançou inesperadamente o serviço de rede sem fio o 5G de alta velocidade para seus próprios clientes em partes centrais da rede do metrô do centro apesar de seus rivais terem argumentado que ela deveria esperar até que fosse tecnicamente viável para todos os passageiros usarem a rede imóvel rogers marca atualizando o bingo aqui primeiro foi a west jet agora tem rogers beleza só precisa de mais uma e a gente pode pedir música quase perfeito greve para centenas de trabalhadores da hidro aroa greve também deveria contar no bingo a união que representa os trabalhadores da hidro aroa anunciou que seus membros aceitaram uma nova oferta de contrato pondo fim a sua greve de meses cerca de 370 trabalhadores da hidro aroa voltaram ao trabalho na quarta-feira após mais de dois meses de greve o acordo inclui um aumento salarial de 14,5% durante quatro anos além de aumentos modestos em benefícios como auxílio à administração a hidro aroa assinou um memorando de acordo na semana passada que ofereceu aos funcionários um aumento generoso nos salários além de aumentos nos seus benefícios prêmios e auxílios isso explica porque que eu recebi a cartinha dizendo que vai aumentar o preço das coisas ok parabéns ao pessoal que conseguiu o seu direito obrigado hidro por aumentar a minha tarifa vai subir o preço o preço o preço vai subindo e vamos lá falando dele fazia tempo que a gente falava dele o nosso Dalguinho o Dalguinho admite que as finanças de Toronto não são sustentáveis Olivia Shaw e Doug Ford após a primeira reunião desde a vitória eleitoral de Shaw anunciaram que a situação financeira de Toronto não é sustentável e criaram um grupo de trabalho para abordar o problema Ford mudou drasticamente o seu tom ao falar sobre as finanças da cidade não mencionando mais eficiência ou desperdício eles anunciaram um plano para trabalhar juntos para consertar o buraco de 1.5 bilhões de dólares no orçamento o acordo não incluirá novos impostos municipais solicitados por Shaw e pela pela Câmara o foco principal será a partilha de custos entre os governos com Shaw listando áreas como habitação transporte segurança social estradas cuidado infantil e policiamento Ford disse que o governo tem um maravilhoso superávit que faz o show invejar eles esperam ter um acordo concluído até o final de novembro o bicho está pegando para o Fordinho o bicho está pegando para o Fordinho a casa está caindo para o Fordinho e agora vai apertar mais ainda que a Tio chegou a Tio é zica é velho agora ele vai ver o que que é quando o troço esquenta nossa mãe a Tio é minha heroína já te falei que eu gosto muito dela do ex-chefe Jack Linton Jack Linton gente boa ele e olha só continua o troço pegando para o Fordinho porque quando vem um quando chove chove em balde grupo de agricultores de Ontário fala sobre o Greenbelt dizendo que as terras agrícolas precisam ser protegidas a Federação da Agricultura de Ontário declarou nessa terça-feira que o Greenbelt não precisa ser desenvolvido para resolver a crise habitacional do estado a organização que representa mais de 38 mil agricultores e trabalhadores da indústria disse que a propriedade a prioridade é proteger a terra mas que isso não significa que eles sejam contra o desenvolvimento o governo Ford removeu aproximadamente 2.995 hectares de terra de 15 áreas diferentes do Greenbelt em dezembro para construir 50 mil casas a associação diz que continuará sendo um parceiro disposto com o governo para encontrar soluções para a crise habitacional sem ter que desenvolver a terra agrícola Doug Ford entre outros políticos compareceu à feira internacional da de Araras nessa terça-feira Ford disse que está confiante de que tem o apoio da comunidade agrícola eu acho que não nosso Ford mas você viu que ele deu para trás já também velho quem mais não deria para trás o troço já deu tudo errado para ele ele pediu desculpa falou que foi um erro a decisão do Greenbelt que vai revestir o projeto e aí teve mais um outro ministro dele do trabalho que pediu as contas o Ford pediu desculpa afinou o Ford afinou com o Greenbelt é o que eu digo em bom francês la maison tombée vai continuar caindo quando o caminhão pega a ladeira sem break é ruim de parar está nesse caminhão aí a casa está caindo para ele sindicato escolar de ontário diz ao primeiro ministro para se manifestar após os escritórios vandalizados com mensagens anti-LGBTQ a unidade canadense de empresas empregados públicos o sindicato relatou que três de seus escritórios em London ontário foram vandalizados com adesivos contendo mensagens como mantenha a política de gêneros fora da escola e mãos longe de nossas crianças a polícia de London está investigando o ocorrido o sindicato representa educadores de crianças secretários zeladores técnicos de manutenção e vários assistentes o ministério da educação condenou o vandalismo e disse que as pessoas com diferentes visões sobre um assunto têm o direito de protestar pacificamente mas nunca de cometer ou incitar violência e vandalismo é o básico do básico do básico a presidente do conselho sindicato de escolas públicas de ontário Laura Walton disse que a vandalização foi uma tentativa de intimidar os trabalhadores o conselho escolar no vale do Tamiza disse aos funcionários do centro de educação para trabalhar remotamente na quarta-feira como precaução de segurança antes das manifestações planejadas foi as manifestações que a gente falou recentemente isso aí é o que eu digo né tá faltando um pouco de civismo e um pouco de bom senso nas pessoas só o twitter do Trudeau que eu não entendi direito mas tudo bem cara eu não entendo mais nada porque eu acho que tem camadas em cima de camadas eu sabia que político tudo fala em metalinguagem mas ultimamente tem camadas em cima de camadas tá difícil eu vi fobia lá e o interessante que assim ele meteu e o Jack estava lá nas palelas na manifestação lá eu aproximadamente acho complicado para um político chefe de um partido sair se posicionando mas enfim ele estava lá defendendo sei lá o que mas enfim não ele estava do lado do pessoal que é óbvio né da esquerdinha e fechando as notícias de Ontário a hora que eu tenho medo da hora que esse que esse poliever começar a sair nas pesquisas que isso isso vai ser tão interessante eu tô fazendo questão de registrar os horários de palestra porque eu vou lá em pessoa assistir essas coisas eu tenho certeza que vai rolar dedo na cara e com o pé na porta e dedo na cara isso é maravilhoso é isso aí mano poliever é nóis é nóis não me faça pegar nojo fechando a notícia de Ontário um ex-executivo processa sindicato do serviço público em cerca de 1 milhão de dólares Edward Gillis ex-executivo sênior do Professional Institute of the Public Service of Canada está processando a União por demissão injusta ele está buscando cerca de 873 mil e 29 dólares em danos por violação por violação de contrato e 200 mil dólares em danos punitivos documentos judiciais mostram tensões entre Gillis e a diretoria após a eleição da presidente Jennifer Carr o Professional Institute of Public Service Canada nega as acusações e alega que Gillis cometeu erros que justificaram sua demissão e os dois lados voltarão à corte em 13 de outubro olha aí o Tribunal Regional Eleitoral pedindo um milhão de é nóis abraço meus amigos do TRT14 muito abraço a vocês e agora chegando na parte que interessa eu deixo até um vácuo aqui já na minha garganta eu preciso eu preciso de uma musiquinha melhor porque eu não gosto de ficar cantando de coisas do Quebec para depois que acabar a última aqui mas vamos que vamos vai lá abre o Quebec manifestantes em Quebec exigem melhoras políticas de controle de alugueis centenas de pessoas participaram de uma marcha no bairro de Oxilaga Mezoneve em Montreal para protestar contra o novo projeto de lei de habitação do Quebec as manifestações ocorreram simultaneamente em Montreal Quebec Rimouski Royon Nohanda e Sherbrooke o porta-voz de um dos sindicatos representando as pessoas Cedric Dussault disse que a abolição do direito de transferir o contrato de locação previsto no artigo 7 do projeto de lei é realmente a última gota o grupo pede um registro de aluguel e outras políticas de controle de alugueis há décadas os manifestantes também pedem o governo que tome medidas concretas para conter a crise da habitação dada a notícia desta semana que agora há mais de 10 mil pessoas sem teto na província e que a situação sem teto no Quebec aumentou 44% em 5 anos eles pedem um congelamento imediato dos preços dos aluguéis e isso é interessante que esse projeto está para ser apresentado mas um ponto aqui que a ministra da habitação que é a madame do Ransou que a ministra da habitação ela realmente até agora ela é muito fraquinha nesse sentido ela não falou porque veio ela é a antiga corretora de imóveis e quando começou todo esse assunto sobre habitação que estava essa cláusula que acontece para as pessoas ter um controle do preço que estão pagando no aluguel e para não sofrer com aumentos abusivos dos proprietários que as pessoas fazem elas repassam o contrato de aluguel então se eu pago por exemplo mil dólares e eu vou sair eu chego e falo para o senhor Massaro você quer ficar com o meu aluguel então eu faço um contrato embaixo do contrato com você com o mesmo valor então você já entra sabendo quanto você vai pagar porque o que acontece se eu saio e não falo nada o proprietário coloca o preço do aluguel quanto ele quiser é lógico que vendo o jeito do mercado ele aumenta o preço do aluguel só que se já tiver alguém que pegou o meu contrato ele não pode aumentar a mais do que a inflação porque é protegido pela regia do Batman então é uma maneira de proteger só que o outro lado fala mas assim eles tentam controlar e decidir quem que vai colocar no meu apartamento os proprietários reclamam que eles não tem eles não tem o direito de decidir quem vai entrar no apartamento então tudo está em questão no projeto e os organismos estão pedindo pedir para a ministra de tirar essa cláusula de não deixar essa cláusula mas ela falou não e ela foi a mesma ministra que uma vez no meio de toda essa confusão falou assim mas se o locatário quer controlar é só ele virar proprietário tipo mano as pessoas não tem dinheiro nem para comprar a casa ela vai e manda uma dessa só para você ter ideia do nível da ministra que está rolando esse patavada mas até agora não deu nenhum nenhum sinal de que ela vai retirar essa cláusula pela madrugada só tem figura né cara maravilhoso saúde pública de Montreal contra plano de mini cassino perto do Bell Center a doutora Milene Duan da saúde pública de Montreal disse que o mini cassino proposto ao lado do Bell Center normalizaria o jogo para muitos homens entre 18 e 44 anos que frequentam eventos incluindo jogos da NHL no grande estabelecimento a saúde pública de Montreal disse que o plano da Lota de Quebec de estabelecer um mini cassino perto do Center Bell é uma má ideia que poderia normalizar o jogo para muitas pessoas que vão assistir aos jogos do Raps se o projeto for adiante a Lota de Quebec removerá cerca de 600 máquinas de loteria eletrônica em outros lugares da ilha incluindo cerca de 160 da área central um relatório de 42 páginas obtido pela La Presse disse que o mini cassino do local poderia atrair homens entre 18 e 44 anos que são particularmente vulneráveis a problemas de jogo a Lota de Quebec disse estar surpresa com as declarações públicas de Duan pois estava trabalhando com a saúde pública de Montreal sobre o assunto há dois anos dados da saúde pública de Montreal mostram que o número de visitantes no cassino de Montreal tem diminuído desde 2005 mas o jogo online aumentou significativamente falando trabalho remoto isso daí foi um todo mundo sabe que essas máquinas isso aí só complica a vida das pessoas que tem eles queriam pegar e colocar no meio da galera ali bem no centro vem aí mano você já tem problema com o jogo mesmo mas vai tacar mais para lascar a vida de você e todo mundo sabe que isso é que todo mundo sabe as pesquisas demonstram que as pessoas tem problema com o jogo isso é realmente um problema dessas pessoas que geralmente vai afetar as classes mais pobres as mais vulneráveis o cara que já tem vício o cara que já está no meio ali com problema de álcool está no meio de problema de itinerância eles vai e colocam isso aí então a saúde de a doutora Duan já tinha feito um relatório já estavam todo mundo falando só que aí é lógico né o loto de Quebec falou não estamos esperando aí um aviso do federal e tal e aí só que a pressão foi tanta que eles voltaram atrás antes do relatório porque dizem que o relatório do federal era um pouquinho mais não tinha uns pontos de passagem dá para fazer tal coisa mas o que eles queriam na verdade era tacar lá um dinheiro onde eles iam nas partes mais vulneráveis eles queriam fazer mais dinheiro e não passou porque se realmente jogar lá o cara já está na situação complicada ainda vai colocar essas mini cassinos aí já tem o cassino já tem o cassino lá de Montreal já tem as máquinas de caça-nique para tudo quanto é canto em muitos lugares do Canadá eles falam não mas se o cara pelo menos aqui a gente está controlando o cara podia ir online em sites ilegais tá vai nessa vai acreditando mas acabaram com a graça dos caras aí e não quer dizer que eles vão realmente abandonar porque esses caras são insistentes só que nem é Canadá porque a gente sabe que é governo é receita enfim tem um monte de coisa aí por trás e o lobby não é dos mais fraquinhos mas continuando aqui no Quebec o acúmulo de reclamação de passageiros aéreos chega a 57 mil atingindo o novo pico a agência de transporte do Canadá tem o maior número de reclamações de passageiros aéreos em sua história ultrapassando 57 mil isso mostra que nos últimos 12 meses houve mais de 3 mil reclamações por mês Chad queria o Chuck e Melissa Away de Vancouver planejaram fazer uma reclamação depois que chegaram a Halifax 6 horas mais tarde do que o planejado em um voo de sua cidade natal em agosto de 2021 o casal disse que o S-Jet rejeitou sua solicitação de reembolso parcial em junho o governo aprovou uma lei para a reforma da carta de direitos de passageiros do Canadá estabelecendo medidas para aumentar as penalidades e apertar as brechas em toda a compensação de viajantes Gabor Lukács presidente do grupo de defesa de direitos dos passageiros aéreos afirma que a agência poderia tomar medidas imediatamente para um aumento de multa máxima para a violação de campanhas aéreas e iniciar consultas sobre quem suporta os custos administrativos das reclamações interessante isso daí que passa sempre aqui nos jornais aqui cara tem gente que fez reclamação nessas agências você vê como que os caras não respeitam nada que o cara fez a reclamação e recebeu uma carta falando assim ó você está na lista de espera mas a gente está com tanta gente aqui que vai demorar mais ou menos um ano e oito meses para a gente responder vocês tá você imagina e os caras estão acreditando que isso vai que as empresas aéreas estão com medo desses caras vocês acham que esse cara realmente está com medo desses caras se você acha só para inglês e mais uma aqui de quebec porque a ilha de anticosti foi nomeada patrimônio mundial da unesco a ilha de anticosti uma grande ilha no golfe do san loran foi nomeada como patrimônio mundial da unesco e essa designação adiciona uma camada adicional de proteção a ilha geologicamente única e pouco povoada que faz parte de uma reserva de biodiversidade proposta a ilha contém evidências antigas da primeira extinção global da vida animal na terra e agora é reconhecida mundialmente pela unesco a ilha é protegida de qualquer desenvolvimento ou atividade industrial pois está totalmente localizada dentro de uma rede de áreas estritamente protegidas a unesco diz que as organizações internacionais independentes monitoram o lugar para relatar sobre seu gerenciamento de proteção já teve na ilha de anticostinho meu filho não porque primeiro você tem que ir de avião sabe quantas pessoas moram lá 200 pessoas e lá não tem água tem o básico mas é uma ilha longe isso daí tudo bem é legal super mas não quer dizer que vai aumentar o turismo lá na ilha lá primeiro que é longe só tem 200 pessoas só chega lá de avião ou de barco é bem complicado o acesso e a galera que está lá gosta de morar mas tem tipo quase nada tem muito cervo tem muito verde tem um lugar bem bonito mas é super ultra isolado enfim não acredito que vai eu só vi as fotos do lugar parece cenário do Senhor dos Anéis no meio do nada mas posso fazer uma sequência aqui de Quebec agora? é para isso que eu vivo para isso que eu pago internet mano vamos lá primeiro um super candidato ao Bravô campeão porque teve um um técnico de farmácia aqui mano que o cara passou dos limites porque imagina você vai na farmácia certo você vai na farmácia vai lá ser atendido tal fez o que você fez foi lá no balcão falou com o técnico de farmácia tal tal aí você volta aí você vai embora você recebe um texto no seu celular o cara então ou seja o cara mandou isso aqui no celular do cara oi tudo bem sou eu que te servi na farmácia há pouco tempo e honestamente sem nenhuma vergonha eu gostaria de dizer para você que eu te achei realmente bonito e você sabe que quem não tenta nada não acontece nada então eu queria saber primeiramente se você gosta mais de homem ou de mulher ou dos dois e se você estaria interessado em sei lá dar um passeio comigo tomar um café e aí o cara falou mano que verde é essa velho o cara chama Patrick Plamondon o cara o cliente ele foi na farmácia saiu lá de boa tranquilo e aí o cara chega e recebe um texto do cara que atendeu ele o cara atende ele dando em cima do cara o cara falou mano como assim você está maluco que parada é um crime você está acessando a informação privada do cliente aí eu falei caraca que louco aí eu fui ver a matéria falei de repente o cara o cara que ele atendeu deve ser tipo esses caras bonitão pique de ator aí você vê a foto do cara o cara simples gordinho ali todo enfim esse nada a ver não quero dizer que o cara é bonito mas assim você vai lá você trabalha na farmácia entendeu você tem acesso a informação privilegiada que são um dossiê das pessoas que é informação são dados confidenciais você está escrito são dados confidenciais você não pode chegar lá e ficar acessando aí o bonecão foi lá achou o cliente bonito e falou ah mano vou dar a cantada no maluco foi lá mandou um texto no telefone do cara conclusão foi mandado embora a casa caiu pra ele e já falaram que ele já tinha tentado isso com dois outros clientes também e aí o cara acabou perdendo o emprego a cabeça do cara você tem acesso a informação confidencial tu vai lá e faz o que tu vai acessar a porcaria do telefone do cara pra mandar textozinho de cantada pro cara fala sério mano ainda mais hoje nesse tempo que tem como é que é esse zap de cantada mesmo como é que chama não é tiktok como é que é tiktok deu branco cara então tem esses aplicativos aí que você vai dar em cima dos caras todo direito não o cara falou ok mano vai dar uma trampa eu já seleciono ali na hora foi lá e selecionou o cara só que deu esse é o primeiro bravô champion outra coisa que teve aqui que a gente tava falando das questões que teve lá das manifestações da família das questões de gênero e aí que eu falo que os artistas a gente sabe que o artista ele vive num mundo separado do nosso os artistas ele vive eles vivem num mundo mais avançado socialmente que a gente porque a gente sabe que eles primeiro que o cara ser artista já tem toda uma quebra de paradigmas já sabe o cara que é artista um dia o cara tá com um tá com outro é muito diferente e aí teve aqui um prêmio que tem que da televisão quebeco que é o gemou que chama é um prêmio que quase todo mundo ganha só que é um prêmio engraçado porque todo mundo ganha é prêmio de canadense todo mundo ganha alguma coisa tipo assim troféu imprensa é tipo troféu imprensa tinha duas séries aqui por exemplo uma série que fala da RDI que fala de tipo de uma imitação do Gris Anatomy que passa no hospital e uma série que é o indefandável que passa dentro do palácio de justiça de advogado aí a série das duas séries estavam competindo aí a série pra você ter uma ideia que todo mundo ganha tudo a série que fala de enfermagem que é da Rádio Canadá ganhou tudo quanto é prêmio melhor toco adjuvante melhor escritura melhor redação e a série que é a outra do grupo quebeco ganhou a melhor série do ano tipo assim como que uma série ganha melhor escrita melhor ator ganha tudo mas não ganha a melhor série do ano vai dar pro outro porque assim tem que agradar todo mundo só que aí teve esse engraçado que teve essa comemoração e aí tava ali sempre tem o cara que anima lá e no meio da comemoração que deu a falar aqui porque no meio da comemoração o cara chegou e gritando aquela coisa animando a galera e todos os artistas estavam lá aí o animador começa a falar ah os homens que fazem mais barulho grita as moleque mais barulho grita aquela palhaçada aí tudo lógico tudo orquestrado tudo pensado aí no meio dessa atividade aí vem um dos artistas que tá lá atrás tocando com ele e fala assim não você não pode falar isso cara não tem mais isso aqui nós somos humanos então vamos todo mundo gritar nós somos humanos não tem mais homem não tem mais mulher nós somos humanos aí eu olhei assim cara aí falei mano precisa isso cara realmente você precisa aí tem um monte de tonto aqui nós somos humanos nós somos humanos então é aí que eu falo que essa classe artística eles são completamente deslocados do que acontece na sociedade e aí o cara fica aí o cara vai se assustar achando nossa mas como que teve uma manifestação dessa porque tem pessoas que não tem existe homens existe mulheres a biologia a ciência fala existe xx xy ponto agora ai nós somos humanos essas coisas de Trudeau que viaja no mundo dos unicórnios dos unicórnios carinhosos então enfim aí deu o que falar um monte de gente falou que parada é essa e a própria galera da mídia falou não mas isso é uma propaganda da ideologia de gênero é outra por que que enfim você tem ideia que nem eles nem eles se entendem e querem que as pessoas se entendam continuando no quebec porque o quebec é só loucura você sabe que quem quer ir para o aeroporto de quebec você pode ir de busão tem a linha 747 só que você tem ideia já é complicado você chegar no aeroporto a linha 747 os caras você tem que pagar com dinheiro em dinheiro e tem que ser o valor exato ou seja você imagina você vai chegar eu quero realmente não vou pegar meu carro eu quero ir de busão primeiro você não pode pagar com seu celular e aí o aeroporto acabou de descobrir nós estamos em 2023 que tem um projeto para poder pagar com seu celular com cartão de débito olha isso nós estamos em 2023 ele ficou agora tem um projeto para você poder pagar essa linha então assim isso é 2023 esse é o quebec você está lá você vai pegar o seu busão para ir para o aeroporto você não pode pagar você tem que pagar você tem que comprar o seu bilhete em dinheiro e o valor exato como se você estivesse lá na CMTC em 1982 mas um dia o futuro vai chegar e a gente vai aprender isso daí porque no Quebec é nóis e só para terminar a última pode a última tem tempo para mais uma você está muito bom hoje vai continuar mano eu não estou querendo fazer juízo de valor mas achei muito engraçado porque meu uma quebecua aqui sabe quantas vezes ela ela não foi aprovada no exame teórico dela de conduir de dirigir 120 vezes você está brincando isso não é possível então porque em alguns lugares do mundo tem uma tem uma quantidade de número que você pode passar se você não passar vai no médico você está ruim da visão e ela conseguiu 120 vezes se dá mal no exame teórico eu não vou falar nada porque eu repeti uma vez o exame teórico eu confesso mas uma vez agora 120 eu acho que os astros estão alinhados para falar mano chega aqui tem alguma coisa errada e tem 6 pessoas que chegaram até 90 tentativas para você ter ideia é lógico são casos extremos não vou falar que não sei o que mas mas pô mano se você chegou lá você tentou 120 você tentou 90 vezes eu acho que você tem que parar e falar assim será que eu nasci para dirigir ou a parada está errada mas peraí ela reprovou no exame teórico 120 vezes caraca velho porque eu ia dizer não se ela tivesse reprovado na direção eu ia dizer ela deveria ir para aquele programa tem um programa o Canadá Worst Driver mostra a galera que dirige mal para cacete mas pô reprovar na prova teórica zoa 120 vezes 120 vezes cara isso deveria ser um feito 6 foram até 90 6 foram até 90 chegaram perto 90 ah isso aí é o seu Quebeczão bão de nós é adoro cara quantas vezes 120 vezes 120 caraca na prova teórica ok ok eu espero que ela não passe isso é um sinal e assim a gente fecha as notícias de Quebec e Ontário e a gente chega na última parte de notícias desse país agora chegamos nas marítimas começamos ali em Newfoundland Labrador a primeira notícia é que o impulso pela energia verde motiva uma empresa australiana a adquirir uma mina de cobre em Bayver a Alteco uma empresa australiana de mineração adquiriu a antiga propriedade da Rambler na península de Bayver o CEO da empresa Darren Cook acredita que a propriedade tem muito mais potencial do que a Rambler explorou ele disse que o mercado de cobre só vai expandir com o movimento global para a energia verde o antigo proprietário da mina entrou em proteção de credores na última primavera e o CEO Toby Bradbury disse em um depoimento perante o Supremo Tribunal da Newfoundland que a pandemia piorou o problema o Cook acredita que o problema foi agravado pela falta de investimento por parte da Rambler a Alteco comprou a propriedade por 65 milhões de dólares e 35 pessoas locais continuarão trabalhando em manutenção e segurança com mais contratações a serem feitas eventualmente 65 milhões de dólares por uma mina é bagatela eu vou te dizer eu não tenho esse dinheiro mas se parar para pensar é um dinheiro de pinga aí tem aí tem continuando em Newfoundland Labrador a menos que a província acelere seu ritmo a província terá falta de cerca de 60 mil casas até 2030 a Canadian Mortgage and House Corporation diz que Newfoundland e Labrador precisa construir 10 mil unidades de habitação a mais por ano nos próximos 6 meses para atender a demanda esperada uma nova pesquisa diz que o Canadá precisa construir mais de 3 milhões de unidades de habitação até 2030 para abordar a escassez de habitação nacional para chegar ao alvo de 60 mil unidades a Ebelauf disse que muitas coisas precisarão mudar incluindo o sistema baseado em papel e tecnologia e muitas municipalidades e o processo mais longo de construção de casas em centros maiores a Canadian Home Builders Association e Newfoundland Labrador diz que adicionar 10 mil unidades por ano é um objetivo ambicioso ambos Lawert e Foster disseram que todos os tipos de habitação são necessários incluindo novos espaços para aluguel e apartamentos que poderiam ajudar a tornar a habitação mais acessível a longo prazo Foster também está pedindo uma taxa de juros mais baixa para ajudar as pessoas a construir ou entrar no mercado imobiliário ou seja e sem contar que o Trudeau quer trazer aí milhões de pessoas aí para o Canadá se a gente não tem nem onde pôr essa galera 500 mil pessoas lembrando que esse negócio de construir casa não é só construir casa você tem que construir casa e dar infraestrutura tem que ter esse negócio de vamos construir casa ali no meio do mato e você não tem você não tem escola você não tem transporte coletivo você não tem saúde você não tem nada você só está jogando o problema para frente e boa sorte para quem vier depois saindo ali da Terra Nova Labrador a gente vai direto para o continente vamos para New Brunswick porque a província não sabe para onde vai a carga extra de imposto de carbono sobre o gás o governo de New Brunswick não tem ideia se o custo extra de 6 a 7 centavos por litro de gasolina está indo para onde deveria funcionários recentemente disseram à comissão de contas públicas da legislatura que é impossível determinar quem está recebendo os lucros do chamado ajustador do custo de carbono imposto no preço da gasolina em julho o governo do partido conservador diz que o custo extra ajudaria pequenas estações de gasolina mas a deputada progressista conservadora não acredita nisso o ajuste de custo de carbono tem variado entre 6 e 7 centavos por litro de gasolina regular desde o 1º de julho se descoberto que o ajuste de New Brunswick foi muito alto ou não foi necessário não há meio para os clientes que pagaram isso recuperarem o dinheiro cara New Brunswick ganhou um forte candidato para o bravo campeão desta semana New Brunswick é nóis cara não basta aumentar o imposto não sai cadê o dinheiro não ninja né mano você faz o dinheiro sumir Montecom vê custos crescentes para as obras Montecom está enfrentando custos mais elevados para serviços de construção e limpeza de neve segundo funcionário da cidade o custo para a reforma da estação de bombeiros mais antiga da cidade na rua Brandon foi 60% maior do que o esperado essa situação é o resultado da saturação do mercado de construção escassez de mão de obra qualificada e incerteza sobre o custo de materiais o contrato para a reforma foi aprovada para a Câmara Municipal e o custo foi reduzido para 181 mil dólares o gerente o gerente de serviços financeiros da cidade disse que espera levantar as questões dos custos mais elevados quando a cidade considerar o orçamento de 2024 mano do jeito que está as paradas hoje todo mundo que faz previsão de custo não sabe que vai dar o custo é isso pode pôr mais 20 30% porque quando chegar no fim da obra ninguém sabe está tudo muito louco o cara que faz astronomia e o cara que trabalha em previsão de custo está no mesmo nível hoje pelo menos o cara de astronomia consegue mentir para ti o cara de custo nem isso mas outra coisa você viu como é bipolar essa notícia porque na última a gente falou que está faltando casa aqui eles falam que tem saturação no mercado da construção então está tudo cara e chegando em Nova Scotia nossa última parada nessa volta uma nova linha gratuita visa reduzir não comparecimentos às consultas médicas a Nova Scotia está tentando reduzir o número de pessoas que não comparecem aos exames de diagnóstico como raio-x ultrassonografia e tomografia computadorizada com uma linha telefônica gratuita no ano passado 22 mil consultas foram perdidas ou canceladas metade dela muito tarde para outra pessoa usar o serviço uma campanha nas redes sociais foi lançada para promover o serviço e segundo uma pesquisa fatores como médicos fazendo várias reservas ao mesmo tempo para o mesmo procedimento e pacientes não sabendo como cancelar ou reagendar a consulta quando elas entram em conflito com as obrigações de trabalho ou familiares ou ainda eventos inesperados são os principais motivos a linha telefônica 1844 iRebook pretende tornar o processo mais simples um programa semelhante em New Brunswick reduziu o número de não comparecimentos pela metade o serviço permite que os pacientes reagendem exames de densitometria óssea tomografia computadorizada ressonância magnética medicina nuclear ultrassonografia e raio-x e cara esse é um exemplo de que às vezes você não precisa de tecnologias de outro universo para poder resolver as coisas um pobre telefone é mais do que suficiente mas eu me pergunto rapaz você conseguiu fazer um exame uma tomografia que a fila vai há alguns meses e a galera está cancelando mas ok o privado tudo bem o privado é o privado é nós continuando aqui ó 345 sacos de suspeitos de serem cannabis foram apreendidos no porto de Halifax segundo a agência de serviço de fronteira a agência a CBSA serviço de fronteira do Canadá anunciou que confiscou 345 sacos de cannabis suspeitos durante a inspeção de um container marítimo no porto de Halifax em dia 29 de agosto 165 kg da cannabis suspeitos foram encontrados escondidos no container a CBSA está processando as mercadorias e elas serão confirmadas por testes quantidades e qualidade o cannabis a cannabis foi descoberta após a revisão do manifesto do carregamento a CBSA entregou a suspeita de cannabis a RCMP e uma investigação está em andamento mas mano eu não quero falar nada mas cannabis aqui é pegar nada alguém acabou legalizando é porque esse drama o cúmulo o cúmulo do traficante é o cara traficar um troço que é legalizado para poder vender aqui que já é legalizado se bem que no Brasil a galera fazia isso com cigarro manda cigarro do Paraguai tráfico é tráfico mas enfim e assim a gente fecha nossas notícias pelo país e a gente segue para a parte mais doce desse programa Sugar Shack Cabana Sucre então agora a gente vai para a parte mais doce desse programa e como sempre quando a gente fala de doce a gente fala da Brazilian Pastries que é uma empresa brasileira uma empresa canadense brasileira aqui na cidade de Orwa que faz docinhos e salgados brasileiros para você então se você tiver com saudade de brigadeiro casadinho dois amores empadinha coxinha e outros quitutes não deixe de conhecer o trabalho da Brazilian Pastries então acesse o site deles brasilianpastries.com ou o Instagram deles para conhecer e entrar em contato com eles e se você fizer se você tiver fazendo pedido pela loja online não esqueça de usar o código Canadá agora 5 que dá direito a 5% de desconto nas suas compras online isso aí e aí Pé sugestões da semana então cara eu quando eu sempre estou ali na esteira fazendo os meus quilometrozinhos de sempre eu gosto muito de assistir documentário e eu assisti uma da mesma série How to Became a Tyrant a Dictator não lembro mas agora saiu a nova que é How to Became a Cult Leader muito interessante assistir se você assiste rapidinho são 5 6 episódios são 6 episódios 30 minutos cada um mais ou menos na média de 30 minutos e ali você vê muito bem explicado o playbook de como esses malucos ele fala do Charles Manson fala do Jim Jones fala do do Reverend Dumont fala do outro lá do Japão Shoko Asahara como eles conseguiram manipular as mentes como eles criam a fundação deles como eles vão prometerem a eternidade como eles vão tentando controlar a imagem enfim tudo isso é muito interessante mas mais no sentido de como essas coisas acontecem são nos dias de hoje a gente tem visto muita alienação a gente tem visto muita doutrinação a gente tem falado dessas pessoas que estão ali do lado do complotismo esses extremos e esses esses caras essas mentes brilhantes acabam entrando nisso então é muito interessante de entender a nossa comunidade como está hoje e que isso aí não é assim todo mundo que acha que sou os idiotas que caem isso não é é uma série de fatores muito interessantes que acontecem que pode levar muita gente a entrar num culto e a dificuldade de sair muito interessante então se você tiver aí 30 minutos aí para assistir cada episódio How to Became a Cult Leader se você quiser criar um eu não terminei de ver mas cara muito bom muito bom esse troço mas é enfim cara minha dica é é uma série que está no Amazon Prime que é o Takeshi's Castle que é um é uma série que existia que tinha na televisão sei lá 30 anos atrás que foi o que deu origem às Olimpíadas do Faustão tinha aquele pessoal atravessando aquela ponte e tal então o que que é a temática se passa por trás de um 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 que está ali sei lá está num canto e você faz parte de um exército que está para derrubar o imperador que está ali derrubar o o Shogun que está ali e você tem que passar por essas por essas provas muito insanas pelo caminho e uma delas é aquela ponte do Rio do do Rio que cai lá do Faustão mas tem outras muito loucas então é o melhor suco de Japão que pode ter que você pode assistir então procure procure no Amazon Prime é o nome Takeshi's Castle é no mínimo é no mínimo curioso não sei se você vai aguentar assistir uma hora disso eu aguento porque eu assisti a série original lá de 2002 então para mim é hilário então se você tiver um tempo assista lá Takeshi's Castle que é o melhor suco de Japão que você pode ter no final de semana e como sempre a gente recomenda não deixe de doar sangue doar sangue é algo que nunca é demais tem sempre gente precisando tem com as necessidades que a gente tem aqui dentro do nosso sistema de saúde se você tiver podendo se você puder ajudar dessa maneira é uma forma que você contribui para esse já para as dificuldades contribui a melhorar essa situação difícil que a gente parte na saúde sem contar que você com certeza vai estar salvando uma vida a competição está difícil hoje tem 5 candidatos 2 farmacêuticos e eu não sei tem o cara que reutilizava seringas lá tem o outro farmacêutico que dava em cima dos clientes a rede de transporte de Quebec que vai ser pagar com dinheiro para poder pegar o ônibus para ir para o aeroporto a mulher que foi reprovada 120 vezes na prova teórica da direção e New Brunswick que não sabe cadê o imposto do carbono eu não sei está difícil esse é o problema quando você tem muita escolha você não sabe o que fazer é que nem você vai comer pizza no Brasil você não sabe porque tem muita opção aqui no Canadá é fácil só tem uma então complicado está complicado caraca dificuldade vou partir por eliminação vou tirar as empresas vou tirar a TTC de Quebec vou tirar a RTC ainda ficou o farmacêutico que utiliza a seringa e o farmacêutico dava em cima dos clientes o farmacêutico dava em cima dos clientes o cara só é só noção a mulher foi aprovada 120 cara essa também aí é difícil né cara eu vou te deixar com o cara que reutiliza as seringas e no Brunswick que não sabe cadê o imposto do carbono eu vou então vou com o cara da seringa porque isso aí acaba colocando vidas em risco e é bem complicado isso aí é o bravou champião o cara que não sabe o cara que não pensou nisso daí pelo amor de Deus pelo amor de Deus que gênio é por causa de criaturas assim que a gente acaba perdendo a fé na humanidade e o momento good vibe dessa semana vai pra ilha de Anticostia vai pro Quebec que recebeu a ilha de Anticostia virando patrimônio da Unesco respeita nós aí se você tiver paciência e coragem vai lá visitar a ilha de Anticostia e mande fotinha pra gente vai entrando aqui nas comentários o Iveson Iveson Moura grande ouvinte amigo nosso já encontrei com ele em Montreal ele falou que ele tava ouvindo o último programa e ele me passou uns links interessantes de que ele a gente tá falando do racismo na inteligência artificial e tudo lá e ele e foi interessante que ele passou cara um link que é de um funcionário do 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 escritório do Facebook sabe aqueles dispensers da soap dispensers que você põe a mão lá e o negócio e o negócio dizem que tinha inteligência artificial mas quando colocava a mão do cara branco o cara soltava o sabão quando o negão colocava a mão não soltava o sabão oh mano inteligência artificial racista mano e aí o cara coloca uma folha branca e sai o sabão muito engraçado o vídeo eu te passei o link aí e valeu Iveson isso realmente é assim é lógico eles estão evoluindo eles estão falando mas a gente sabe que muito do que acontece na questão da chance artificial que a gente comentou semana passada tem alguém que coloca lá se o garbage in garbage out os caras vou falar para minha esposa se eu for no banheiro lá não é culpa minha o dispenser lá que é racista entendeu e ele também passou outra matéria interessante que está na global news aqui que ele fala sobre as taxas que saiu em Montreal que eles iam penalizar as empresas que não fariam desenvolvimento para casas abordáveis abaixo do preço e a matéria que ele passou foi que tem empresas que estão preferindo pagar a multa do que construir as casas a precisar abordar porque o cara sabe que ele então assim são os loopholes as falhas do sistema que acaba permitindo esse tipo de incoerência maluca o cara prefere pagar a multa mas ele vai ganhar porque ele vai fazer a casa dele vai cobrar caro e quer que se dê então assim um infinito mas faça como o Iverson Iverson Moura grande Iverson gente boa pra caramba fala com a gente manda seus comentários a gente gosta de ouvir tudo qualquer opinião e aqui ninguém tem a pele fina não se você quiser mandar pedrada a gente aguenta também e só pra fechar pra você só pra lhe dar uma notícia que já que o o Zelensky tá aqui no Canadá acabei de sair acabou de sair a notícia de que o Trudeau prometeu 650 milhões em ajuda pra Ucrânia é é só pra fechar o programa maravilha pra deixar pra deixar seu coração mais leve good vibes valeu Zelensky força Zelensky e assim a gente chega no final do programa pessoas é sempre muito bom contar com a com a audiência de vocês não esqueça de escrever pra gente a gente tá no Instagram no Facebook no Twitter no Mastadon e também no bom e velho contato mande um e-mail pra gente escreva mande uma mensagem retweet nossos posts apresente pros seus amigos que isso ajuda a manter o nosso programa no ar deu né CPE tamo junto deu é isso aí pessoas uma excelente semana pra todos e fiquem em paz valeu tchau esse podcast foi produzido por Canadá agora o Canadá como você quer ouvir o Canadá tchau